Música Pessoal, bom dia a todos. Hoje nós temos o prazer, nós temos o prazer de contar com a presença do doutor José Roberto Afonso, que é pesquisador do IBRE da Fundação Getúlio Vargas, assessor do Senado Nacional, especialista na área de finanças públicas, reconhecidamente um dos maiores especialistas dessa área. Temos também o prazer de contar com a presença do doutor Francisco Vignoli, professor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, coordenador de projetos da FGV Projetos na área de finanças, outro especialista importantíssimo nessa área de finanças públicas. Então, nós temos o grande prazer de estar com duas figuras importantíssimas que discutem a questão das finanças, finanças, hoje, com um aspecto muito mais, nesse momento, em relação à Constituição de 88, o que a Constituição de 88 nos deixou, nos legou nesta área da administração pública. Nós vamos fazer essa apresentação em sequência às apresentações já feitas aqui na escola, sobre a Constituição de 88, o aniversário, a comemoração dos 25 anos da Constituição brasileira. Então, nós vamos começar com o doutor José Roberto. Nós teremos a apresentação do doutor José Roberto, posteriormente a apresentação do doutor Francisco Vignoli e, posteriormente, abriremos para perguntas. Está certo? Então, vamos começar, por favor. Bom dia a todos. Mais nada, queria agradecer as palavras da Maria Lúcia, ela é amiga da gente, por isso que ela fala isso. É um prazer para mim estar aqui na GV, na Escola de Direito. É a primeira vez aqui nesse prédio. A gente fica lá no Rio, no Ibre, e sempre é uma boa oportunidade. Eu trouxe uma apresentação, eu acho que até vou passar mais rápido do que eu tinha contemplado inicialmente, porque me parece até que pelo ambiente mais interessante é o debate. Maria Lúcia me pediu para falar sobre a Constituinte, o que está chamando aqui as finanças na Assembleia Nacional Constituinte de 87, 88, onde eu tive a oportunidade de trabalhar assessorando a comissão que a gente vai mais tratar aqui, que era a Comissão do Sistema Tributário de Orçamento e Finanças. Eu até queria fazer um comentário pessoal, que agora, ainda mais aproveitando os 25 anos da Constituinte, eu já fiz bacharelado, fiz mestrado, fiz doutorado em economia, tenho experiência profissional razoável, mas eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida, tão rápido e de forma tão intensa, quanto nesse quase dois anos aí de Assembleia Constituinte. É uma experiência muito rica, democrática. Eu já conhecia um pouco o Congresso Nacional antes da Constituinte, e era, aliás, até por um acaso, semana passada, num debate lá em Brasília, no Congresso do IDP, do Instituto de Direito Público, o presidente Fernando Henrique Cardoso também estava fazendo o mesmo comentário de quando ele era senador e como o Congresso era um vazio, vazio até de gente. Andava no Congresso, você tinha sessões parlamentares, você não tinha ninguém nas galerias, as comissões eram frequentadas só pelos parlamentares e por seus assessores, e a Constituinte deu uma virada radical nisso tudo. De repente, o Congresso estava cheio, cheio, literalmente, todo mundo, óbvio, quem está em Brasília é mais fácil, quem está longe fica um pouco mais difícil, mas participando ativamente aí desse processo. Como vocês aqui são estudantes, e quem não souber direito o que fazer de trabalho, conclusão de curso, obstetário, doutorado, eu me permitiria... Obrigado, Chico. Comentar com vocês, eu acho que tem... A nossa Constituinte ainda, por mais que tenha livros e palestras, eu acho que ainda tem vários aspectos que não foram abordados, e para quem quiser fazer trabalho na área, cerca de cinco anos para cá, na verdade foi no 20º aniversário da Constituinte, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados colocaram tudo, tudo que vocês possam imaginar, os relatórios das comissões, as emendas, acho que, por exemplo, só em plenário, acho que foram algo como 30 mil emendas, todos os debates, as votações, como cada parlamentar votou, o Senado divulgou na forma de um CD, que tem aqui um endereço encurtado, acho que desse endereço vocês não conseguem baixar, que é um negócio muito grande, vocês podem escrever e pedir ao Senado, ou tem no site da Câmara. No site da Câmara tem um portal chamado Constituinte Cidadã. Eu confesso a vocês que não é nada amigável, quem fez não... Certamente sou historiador e não necessariamente... Você apanha... Eu, pelo menos, talvez possa ser minha limitação internética, mas apanhei muito para achar as coisas lá, mas está tudo lá. Os debates na Constituinte... E eu estou falando isso porque, no que nós vamos trabalhar aqui, vou conversar aqui hoje com vocês, tem dois trabalhos que eu fiz, de cima para baixo. Um que acabou de ser publicado, que é sobre sistema financeiro. Quais foram os debates ao longo da Constituinte, desde a subcomissão até a votação final em plenário, sobre a matéria do sistema financeiro, que foi uma das mais polêmicas. E o outro, que eu já tinha publicado um pouco antes, especificamente sobre orçamento. Todos esses dois, quer dizer, todo o acervo para esse material, todo o acervo que está aqui, as falas, as emendas principais, os pontos mais polêmicos, eu me baseei num material que era, então, impresso. Como eu tinha trabalhado, muita coisa eu tinha guardado. Mas tudo isso, hoje, você consegue chegar pela internet. Sobre o sistema tributário, esse trabalho é um pouquinho diferente dos outros dois. Ele foi escrito no meio da Constituinte. A gente publicou, aliás, em novembro de 87. Você vê que a Constituinte começa em março de 87. E eu até estou mantendo ele aqui, porque, simplesmente, quando a gente chegou em setembro de 87, o que já estava definido, assim ficou até um ano depois. O capítulo, até invertendo aqui um pouco a ordem, o capítulo tributário da Constituição, eu acho que é um dos raros, ou o único capítulo entre o que foi definido na fase inicial das comissões temáticas, ficou o acordo que lá foi feito, ficou até o final. Acho que é sempre importante lembrar, estamos falando aqui do contexto histórico e econômico-social em que se dá a Constituinte. Ela marca uma redemocratização do país, uma coisa que vai ser muito importante para esses debates, sobretudo tributários, com uma forte influência dos governadores. Você tinha governadores eleitos diretamente e o presidente da República, que ainda, na verdade, era o vice-presidente, o vice-sarney, que tinha assumido com a morte do presidente Tancredo, mas ambos eleitos indiretamente. Você ainda não tinha. O contexto econômico, você vinha marcado por uma hiperinflação no Brasil e uma sucessão de pacotes econômicos. Aliás, no meio da Constituinte, abaixado o plano Bresser, o professor Bresser, que é aqui da FGV de São Paulo, isso tudo tem uma influência. Em particular, na área fiscal, que a gente vai falar aqui mais de finanças públicas, havia uma forte deterioração da carga tributária e um cenário fiscal bastante adverso, especialmente para estados e municípios. Dentro desse contexto, não sei se aqui vocês já conversaram ou não, o processo constituinte é um processo bastante fragmentado, talvez centralizado. No início, inclusive, da Constituinte, a ideia era até outra. Se vocês lembrarem, mas quando a gente olha para cá, acho que poucos aqui, talvez... Eles não tinham nascido. Eles não tinham nem nascido. Mas, pouco antes da Constituinte, chegou até a ser formada uma comissão de notáveis, que era comandada pelo jurista Afonso Arinos, se chamava Comissão Afonso Arinos, e muita gente... Havia uma ideia, inclusive, inicial na Constituinte, que você pegasse... Bom, vamos pegar uma minuta, um projeto aqui preparado pela comissão de notáveis, vamos discutindo, e assim vai à frente. Então, logo foi instalada a Constituinte, e isso caiu por terra, que, se não, todo mundo quer participar, viu que não tinha conversa de você conseguir partir de um texto pré-definido. Na verdade, em princípio, a base devia ser a Constituição anterior. Mas, como a Constituição anterior era marcada pelo governo militar, quase todo mundo falou assim, não, essa Constituição não serve, não me serve nem de referencial. O processo foi dividido... Agora acabei, acho que nove ou dez comissões... Eu confesso a vocês que a memória já está me traindo... Comissões temáticas. Cada comissão temática, e é de certeza, tinham três subcomissões. E todos os constituintes, todos os constituintes estavam em alguma... Em uma comissão. Isso até tem uma peculiaridade na nossa área, que na hora de dividir, colocaram finanças públicas, uma comissão tributária, outra comissão de orçamento. Mas, pela conta feita, tinha que ter três subcomissões. Então, tinha que arrumar uma subcomissão nova, e daí se falou, não, então o sistema financeiro fica junto com tributação e orçamento. Embora o sistema financeiro tivesse mais a ver, e como assim, inclusive, ficou no final do texto constitucional, na ordem econômica. Quer dizer, tinha a comissão da ordem econômica, mas ela já estava dividida em três subcomissões, e aí pegaram o sistema financeiro e trouxeram para cá. Na verdade, é até curioso, porque depois, por coincidência, quase todos os debates que vão ocorrer, você teve acordo em orçamento e tributação, e embates grandes em sistema, na matéria do sistema financeiro. A lógica foi toda separada. Então, a Constituinte começa com subcomissões, essas subcomissões apresentam relatório, colhem emendas, votam, e se caminha para a comissão que reúne aquelas três subcomissões. os presidentes e relatores vão participar da comissão, e alguns vão participar da comissão de sistematização, que era quem iria fazer todo esse trabalho, iria, não, fez todo esse trabalho de aproximação, de juntar as diferentes partes. Esse trabalho foi feito, mas logo em seguida bateu numa forte rejeição pela maioria parlamentar, que em geral era formar, vamos dizer, um bloco, eu confesso que odeio a palavra esquerda e direita, porque é muito caricatural, e além do que, no Brasil é difícil você conseguir achar direita e até mesmo esquerda no sentido mais tradicional lá fora. Mas, diga assim, os partidos, perdão, os parlamentares mais conservadores reclamaram da comissão de sistematização, esses parlamentares também, a maior parte deles eram oriundos ou muito próximos do antigo regime militar, mas não dá para dizer que era uma força militar estricto senso, mas, e até fazendo uma analogia com os dias de hoje, eu diria assim, que era muito parecido com o que hoje é chamado baixo clero, as parlamentares que diziam assim, ah, eu participei na subcomissão, fui pouco ouvido, depois na sistematização se juntaram aí os notáveis, fizeram esse texto aqui e eu não me sinto representado. então, daí vem o chamado Centrão, o Centrão fez uma emenda substitutiva global, disputou voto contra o texto da sistematização, caiu o texto da sistematização, passou a valer o texto do Centrão. Esse texto do Centrão, em poucas matérias, ele ficou igual à da sistematização, e nessas poucas matérias que ele ficou igual à da sistematização, estava o que nós vamos conversar aqui, orçamento, tributação, e até mesmo o sistema financeiro, que é uma coisa curiosa, depois a gente comenta. Aliás, uma coisa também curiosa, nas áreas onde o Centrão mexeu menos, dos capítulos que mexeu menos, foi dos direitos individuais, que é só, não era exatamente o embate esquerda, direita, liberais, conservadores, o Centrão pouco mexeu no capítulo dos direitos individuais. Na verdade, eu ainda acho que o Centrão é muito próximo do que hoje a imprensa chama do baixo clero, quer dizer, os parlamentares que têm, inclusive, pouco acesso, parecem pouco nos jornais impressos, nunca aparecem no Jornal Nacional, mas formam uma maioria. E eles se juntaram e falaram, vamos rever aqui esse processo. na área econômica como um todo, embora eu tenha comentado, você tem tendência, o que eu diria, até uma tendência um pouquinho mais estatizante da sistematização, um pouco mais liberalizante do Centrão, ou um pouco mais, porque nem isso dá para dizer. A nossa direita brasileira não é uma direita estilo, sei lá, TIPAR, em parte, que é o que está na moda nos Estados Unidos, conservadora, econômica. Já até adianto a vocês, por exemplo, nos embates mais importantes no sistema financeiro, como foi o tabelamento da taxa de juros e a anistia para quem tinha tomado crédito rural, essas duas matérias, que são matérias até, de certa forma, exóticas, para um texto condicional, mas quem votou, inclusive, nesse trabalho, mostra que quem votou na outra, você faz a lista de adesão, é 95%. E você olha os discursos, é a extrema esquerda, a dita extrema esquerda com a extrema direita, quer dizer, os parlamentares mais à esquerda com os parlamentares mais à direita, que se juntaram, uns porque achavam que, tabelando juros, iam abrir caminho para estatizar e nacionalizar o sistema financeiro, e os outros porque eram devedores e queriam baixar a taxa de juros e queriam anistia para, simplesmente, eles poderem dever menos. Mas é muito curioso quando você vê a aliança, os parlamentares mais, dos partidos mais à esquerda votando e discursando em plenário junto com os parlamentares mais à direita. Bom, eu já comentei, esse capítulo de finanças, ele vai ter, na verdade, o título de tributação e orçamento, ele é inovador, aliás, já começa por ter um capítulo na Constituição sobre orçamento, nós nunca tivemos capítulo na Constituição brasileira sobre orçamento, orçamento, quando entrava na Constituição como uma das peças, uma das partes integrantes das competências do Congresso, em geral, está lá dentro do Congresso. A Constituição de 88 dedica um capítulo especial para o orçamento, um capítulo para o sistema financeiro, que vai ficar lá no outro título da Ordem Econômica, e o do sistema tributário, quer dizer, não é inovação ter um capítulo do sistema tributário, mas nunca se teve algo tão detalhado na Constituição brasileira quanto saiu em 88. Aliás, acho que só na brasileira como no mundo inteiro, acho que não tem uma Constituição que trate tanto de matéria tributária quanto a nossa de 88. E o que estava em jogo ali, inclusive o senador Dornelis, que foi presidente da comissão, costumava sempre falar, é que aqui no Brasil a gente não tem um pacto federativo, a lá Moncloa, ou um pacto escrito. O nosso pacto federativo vai estar no capítulo tributário da Constituição porque ele discrimina que impostos cabem a cada governo e discrimina como que você separa, como é que você divide a receita entre os governos. E como ninguém confia em ninguém, você quer cravar, quer decidir o jogo e quer cravar, a Constituição que deveria ser para ditar as regras do jogo, na verdade, na minha opinião pessoal, ela avança, e acho que isso é natural dentro do contexto histórico, para já ditar um pouco do resultado do jogo. Aliás, o resultado era muito simples, é tirar poderes e recursos da União, repassar para estados e municípios. O deputado Ulisses Guimarães, no discurso dele de promulgação da Constituição, ele faz referência que a Constituição é uma obra da democracia e o espelho financeiro dessa redemocratização passa pelo capítulo tributário, que vai destinar, que vai fortalecer as finanças de estados e municípios. E ele lembra, as pessoas vivem nos municípios, não nos estados e não na União. aqui está um pouco o roteiro, as três subcomissões, tributária, orçamentária, nesse link que vocês podem abrir tem os relatórios, na verdade, o processo sempre todo era assim, os parlamentares da subcomissão apresentavam emendas, o relator, no caso, aliás, até poucos dias atrás era o ministro do interior, Muita gente esquece, Fernando Bezerra Coelho de Pernambuco, ou o deputado José Luiz Maia do Piauí e o Fernando Gasparian aqui de São Paulo. Quer dizer, os três, eles recebiam as emendas e apresentaram um, chamava-se antiprojeto, apresentavam um texto, a comissão discutia aquele texto, mudava, acolhia, podia até votar as emendas em separado, quase toda a matéria sempre resultava em acordo, até que você aprovava um texto, era o texto final de cada uma dessas duas, de cada uma dessas três subcomissões. Na comissão de finanças, você parte desses textos e aí, só que aí o relator, no caso, deputado José Serra, aqui de São Paulo, apresentou um parecer, aí esse parecer recebeu novas emendas, nova discussão, até que você chegou a um texto, a um texto final. A relatoria era de Zé Serra, e a presidência do Francisco Dornelis. Eu trabalhei nessa comissão e outro dia alguém me estava perguntando por que que essa comissão ficou blindada, os textos dessa comissão ficam blindados até o final, e é difícil, obviamente, responder, mas do lado um pouco, assim, cômico, hilário, a gente costumava dizer assim, porque essa era a única comissão que trabalhava 24 horas por dia, porque um dirigente da comissão trabalhava até de madrugada, e o outro gostava de começar a trabalhar quando o sol nascia. Não vou dizer quem era quem, até porque acho que não precisa aqui pela plateia, mas o difícil era a vida dos assessores, você não dormia, eu já, eu morava no Rio, a gente saía lá do Congresso e entrava no avião, eu dormia antes do avião decolar e várias vezes acordava no Rio com a aerobolsa me acordando para perguntar se eu não ia descer do avião, isso fora um dia que ela falava assim, você ficou falando em uma emenda 32, eu não entendi nada do que era essa emenda 32. Agora, a parte aí, vamos dizer assim, é brincadeira e não é, que é verdade, então, os dois muito bem afinados, embora não se conheciam, ou pouco se conheciam antes, essa comissão também de finanças, outra peculiaridade que acho que tem em relação ao Congresso atual, ela tinha muitos parlamentares que eram economistas, administradores, empresários, muitos ex-secretários, por exemplo, Francisco Dornelis foi secretário da Receita Federal por anos, anos, dez anos da Fundação Getúlio Vargas, aliás, é o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas até hoje. José Serra, ele vinha de secretário de Planejamento aqui em São Paulo, você tinha o César Maia, que também tinha sido secretário de Finanças no Rio, depois vem a ser prefeito, o Benito Gama, tinha sido secretário na Bahia, Fernando Bezerra Coelho, em Pernambuco, e por aí vai, José Luiz Maia, também no Piauí, Gasparian, era empresário, trabalhava na área de editoria, conhecia, o Fernando Henrique Cardoso também tinha atuado muito aqui, você tinha Roberto Campos, você tinha Delfim Neto, quer dizer, era, eu diria que em termos de quantidade e também de qualidade, e até para as mais diferentes tendências possíveis, do ponto de vista, digamos, de formação econômica, era um congresso muito representativo da sociedade brasileira, e eu acho que nunca depois eu vi se repetir, tanto, não vou opinar, digamos, sobre qualidade, mas em quantidade você não tem hoje, por exemplo, no congresso, você não tem uma, aliás, você consegue, mal conta nos dedos o número de parlamentares que vem de alguma experiência na área de finanças públicas, estadual, municipal, federal, esqueci de dizer, muitos ex-prefeitos, ex-governadores, então, de uma forma ou outra, você conhece a matéria. E o outro ponto, que é a opinião, de novo, pessoal minha, envolve a política como um todo. Uma coisa que acontecia na Constituinte e que, hoje em dia, eu acho que o pessoal está precisando voltar à Constituinte, era que acordo se cumpria. falar isso é meio, parece até meio ridículo, só português, mas a coisa que a gente mais vê no Congresso é você fechar acordo e os acordos não serem cumpridos pelas partes ou, sobretudo, pelo governo. Você negocia, negocia, a vota faz uma alteração no projeto de lei, quando vai à sanção, aquela matéria que tinha sido negociada pelo líder do governo é vetada pelo presidente. E eu estou comentando isso assim, muito do que está, por exemplo, no texto constitucional, tenho certeza que vocês foram perguntar para o Zé Serra, para o Dornelis e para outros, eles, na época, não concordavam, mas não concordavam e foram derrotados. Mais uma vez que você fechou o acordo, você tem que manter. Isso foi, certamente, aí brincadeiras à parte, chave para que o que você negociou acordou no início da Constituinte, ficasse até o final, porque todo mundo honrou o acordo. É lógico que fazer um acordo na época, por exemplo, na matéria mais polêmica que era tributária, era fácil, porque logo de cara se escolheu que a União se decidiu, olha, quem vai perder é a União, embora o secretário da Receita Federal no primeiro dia, na primeira audiência da subcomissão tributária, ele foi lá e disse assim, olha, vocês estão dizendo aí que o Estado do município está mal, mas quem está mal é a União, eu acho que nós temos pouco e nós queremos mais, queremos tirar dinheiro dos estados e municípios. Os parlamentares ouviram, sem dúvida, o senhor é muito corajoso, gostamos muito da sua fala, só pode voltar lá para o Ministério da Fazenda e depois nós vamos lhe procurar. Nunca foi, nunca mais foi chamado. das poucas coisas que no meio da Constituinte o governo federal conseguiu reverter e até hoje eu também me pergunto para quê, foi o ITR, por incrível que pareça. O ITR tinha, que era competência federal, tinha passado, agora até nem me lembro, de competência estadual e municipal, e aí o governo federal, junto com a esquerda, que defendia a reforma agrária, entendiam que o ITR tinha que ser um instrumento da reforma agrária e voltaram com o ITR para a União. O resultado do ITR na União é que, acho que provavelmente, este bairro aqui de São Paulo deve pagar mais de IPTU do que o país inteiro paga de ITR, é nada. A recadação do ITR está 500, 700 milhões de reais, se bobear, não paga o custo de emitir o carnê e ninguém consegue mexer nisso. Por um acaso, qualquer relação disso com bancada ruralista, aliás, essas são as curiosidades da Constituinte, que você vê o discurso de esquerda e por trás a bancada, digamos, dos latifundiados, não, não, deixa esse imposto aí no âmbito federal e deixa eles acharem que vão fazer reforma agrária, que, na verdade, a gente nem usa ele para reforma agrária, nem usa para fins de arrecadação. Bom, vou caminhar aqui para fechar, passar só rapidamente, pelo que a Ana Lúcia tinha me colocado, acho que era mais importante esse histórico geral do que a gente entrar em detalhes do que está no texto, porque isso aí vocês conhecem, vocês estudam e não faltam, aliás, livros relatando. Sistema financeiro, que já comentei, o capítulo foi para a ordem econômica, esse aqui é o capítulo em que o comando da comissão lá de finanças é derrotado, quer dizer, predomina a posição que era liderada, especialmente pelo deputado Fernando Gasparian, teve vários, eram amigos, mas teve vários embates com o José Serra, as tendências eram, digamos, estatizantes e populistas. Teve algum momento que chegou a constar em relatório, só para vocês terem uma ideia, a estatização do sistema financeiro e a nacionalização dos bancos. Isso depois caiu, mas em compensação entrou, por exemplo, o tabelamento da taxa de juros. O tabelamento da taxa de juros é das poucas matérias que passa em plenário. Na comissão tinham votado, tentado votar e tinha caído. Perderam o... Quem queria tabelar os juros e fazer anistia perdeu sempre. Chegou em plenário e aí, sim, que foi uma coisa meio surpreendente na hora que a gente viu que quem estava defendendo essa matéria eram os parlamentares mais à esquerda. E, de repente, a gente viu que a bancada ruralista e mais a ruralista que é quem tinha dívidas dos financiamentos rurais com o Banco do Brasil se movimentou e fez esse movimento para aprovar o tabelamento da taxa de juros. Passou por poucos votos e alguns dizem que a culpa é do deputado Delfim Neto que nunca tinha falado nada na Constituinte e, na hora dessa votação, ele foi ao plenário e pediu a palavra. O deputado Ulisses já estava abrindo a votação, eu me lembro bem disso, e aí ele pediu a palavra, parou o Congresso, porque ele não era... não costumava ele estar em plenário, falar em plenário, e ele só falou assim, olha, só queria fazer uma pergunta, porque vocês não tabelam também o preço da lata de sardinha? E aí quase mataram. E alguns acham que a provocação dele é que acabou levando a passar a medida por poucos votos. Anistia rural, não. Aí a anistia das dívidas passou... Fácil. Fácil. Essa já estava meio dada como parte, mas, de novo, passam em plenário. Qual foi o paliativo? Na verdade, isso vale, aqui no SEM financeiro ficar mais evidente, mas isso eu esqueci de dizer, como vale no todo o resto da matéria econômica, e até diria que muitos outros aspectos da Constituição. Quando você perdeu algo, mas você ainda tinha algum poder, você remetia àquela matéria a lei complementar. Ou, quando você tinha um embate enorme na Constituinte, acho que reforma agrária, desapropriação de terras produtivas, acho que foi a coisa que mais deu confusão em toda Constituinte, você coloca a lei complementar. Vocês podem ver que a própria matéria tributária, sistema financeiro, tudo que a gente está falando aqui teve acordo, mas tem muita coisa, acho que eu diria que mais uma metade das matérias remetidas para a lei complementar. E esse aqui foi um caso. Nesse caso aqui, eu acho assim que também contou com a ajuda do Supremo, porque você tinha um artigo na Constituição que abria em incisos, e esses incisos eram matéria de lei complementar. E vem o parágrafo que não se reportava ao CAPT e tabelou a taxa de juros, disse que era o máximo de 12%, questionou-se no Supremo e o Supremo interpretou que o parágrafo dependia do CAPT e que aquilo não entrava em vigor enquanto não surgisse a lei complementar que regulasse todo o sistema financeiro, do Banco Central ao resto do sistema financeiro. De certa forma, abreviando, o acerto de contas de 1988 vai vir mais ou menos acho que uns 15 anos depois, quando uma proposta de emenda constitucional do então senador José Serra propôs tirar tudo, fazer uma lipoaspiração. Toda a lista de matérias que a lei complementar tinha que tratar, aliás, tinha coisas muito curiosas, até esqueci de dizer aqui, como vedar a transferência de poupança das regiões menos desenvolvidas para as regiões mais desenvolvidas. Na época, até você dizia, mas como é que você faz isso nos dias de hoje? E alguém até tinha falado assim, não, a Polícia Federal, inclusive, vai ter que até vigiar as cuecas no aeroporto dos voos que vêm do Nordeste para cá. Algo absolutamente sem sentido. A maioria aprovou, tentava se tirar e a maioria aprovou, isso estava no texto constitucional, até que acho que a emenda em 99, 2000, você começa a discutir isso e até uma coisa curiosa, é a primeira emenda constitucional votada e promulgada no início do governo Lula, na gestão de Lula. Lógico que emenda não vai à sanção presidencial, mas teve ok do governo liberando a sua base, o novo governo, então, recém-instalado, liberando a sua base para aprovar em plenário essa votação que tirou do texto constitucional permanente essas remissões ao sistema financeiro. E até hoje, na verdade, o texto fala em leis complementares e não foi votada nenhuma lei complementar, mesmo não tendo a discussão de taxa de juros. Tem até uma que está lá no Senado, a gente está discutindo muito na CAI, que envolve a questão de definição de competências e mandato do Banco Central, alguns chamam como emenda da independência do Banco Central, ela não está caminhando, aparentemente, não está clara qual é a posição do governo. Na matéria em orçamento, na minha opinião pessoal, esse capítulo é inédito e, acima de tudo, marcado pela ânsia de você redemocratizar, aumentar a importância do Congresso, do Legislativo, no orçamento, um parêntese à parte aqui, para quem acho que vocês não conhecem, antes da Constituição de 88, o orçamento, o governo, o Executivo mandava a proposta orçamentária ao Congresso e, se o Congresso não votasse até o final do ano, o que o governo, o que o Executivo propôs virava a lei por decurso de prazo. Então, na verdade, o Congresso nunca votava, raramente, votava orçamento, aliás, mesmo quando até tinha alguma oposição de um lado, de outro lado, por algum razoável desconhecimento da matéria. A Constituição de 88 vai detalhar esse processo, eu acho até que vai, depois a gente pode até conversar com o Carl, pecar, talvez até por excessos, na opinião de muitos, por exemplo, uma das coisas que ficaram na Constituição, que até hoje é muito criticada, é que o Congresso pode fazer, ao emendar o orçamento, ele pode corrigir erros e omissões. E, todo ano, o Congresso diz que o governo, o Executivo, errou na estimativa do total da receita, reestima a receita e aparece com receita nova, que aí ele, o Congresso, pode alocar para as suas despesas. Isso é um embate permanente entre Executivo e Congresso. As inovações envolveram, principalmente, criar a lei de diretrizes orçamentárias, uma espécie de pré-orçamento. Antes, você não tinha, você só fazia o orçamento anual no segundo semestre do ano e você passou a definir as diretrizes no primeiro orçamento do ano. A LDO, na verdade, se tornou a lei mais importante nesse processo todo, por quê? A lei complementar que deveria regular o orçamento não vem. Aliás, o professor Fernando Rezende costuma dizer que essa é a lei esquecida, ou a reforma esquecida. A gente até teve um debate há dois semanas, há um mês atrás, lá na FGV do Rio, sobre isso. Eu, pessoalmente, não acho que é esquecida. Eu acho que é de propósito. Esquecida é quando você esqueceu. Eu acho que é ignorada, evitada, de propósito. Na verdade, nem o governo e nem o Congresso querem uma lei complementar, porque ambos, como está hoje, têm ampla liberdade para criar, votar, mudar e assim por diante. E, quando você precisa detalhar alguma regra sobre o funcionamento do orçamento, o que você faz? Você coloca na LDO. A LDO Federal tem mais de 100 artigos. E, se vocês forem ver, eu acho que 90 artigos não têm nada a ver com diretrizes. Ela fica, digamos, ela está fazendo o papel da lei complementar, estabelecendo regras para o processo orçamentário. o plano plurianual de investimento seria a peça mais relevante e hierarquicamente mais importante, que seria uma espécie... O seu plano de governo você transforma nesse plano plurianual. É o que, acho que tem mais pecados, mas, bem ou mal, nós fazemos isso. O Banco Mundial, inclusive, considera o processo orçamentário brasileiro dos mais avançados do mundo. E o orçamento está dividido em três partes, o fiscal, o da Seguridade Social e o de investimento. Muita gente, inclusive, questiona que o da Seguridade nunca foi colocado em prática. Aí é mais o pessoal da área da Seguridade, porque, no fundo, acho que a gente costuma brincar, eles queriam criar um quarto nível de governo, que é algo que não é federal, não é estadual e municipal, é a Seguridade que está acima de todos eles. O próprio debate atual do SUS, se vocês forem ver, lembra um pouco isso. essa mesma condição que tem, aliás, a condição que em vários capítulos é bastante flexível, estimula o gasto e tudo mais, aliás, sempre acusada de ser gastadora, ela também tem regras como, a partir desse capítulo, na verdade, de Normas Gerais de Finanças Públicas, que você criou, você aprovou a Lei de Responsabilidade fiscal no Brasil, que é uma referência mundial, e foi um projeto enviado pelo presidente Fernando Henrique, mas por determinação do Congresso, muita gente esquece isso, na emenda da reforma administrativa, alguém que ninguém sabe ao certo quem foi, a gente nunca conseguiu recuperar essa história, aparentemente, talvez o deputado Moreira Franco, quando relatou a reforma administrativa, ele colocou um artigo nas disposições transitórias, dizendo, olha, o Poder Executivo tem seis meses para mandar para o Congresso um projeto para regulamentar o artigo 63 e deu origem à Lei de Responsabilidade fiscal. Eu diria assim, o nosso orçamento, e, aliás, eu acho que é quase tudo, é a cara do Brasil, é 880, então você tem uma condição que é bastante flexível, perdulária em vários dispositivos, e também tem outros dispositivos que dão margem, por exemplo, você criar uma Lei de Responsabilidade fiscal e que se aplica a Estados e municípios. A Argentina, por exemplo, não tem comando que permite, aliás, a Argentina e vários outros países, a maior dificuldade que eles encontram é você definir uma lei nacionalmente que se aplique a Estados e municípios, e, no nosso caso, a gente tem. Bom, por último, o capítulo tributário, acho que esse é o mais conhecido e até, acho que me permitiria aqui falar um pouco mais rápido, e o capítulo da Constituição de 88, na verdade, ele foi marcado pela ideia da descentralização. Você pouco discutiu, digamos, a relação entre contribuinte e fisco e, basicamente, você ficou discutindo quem fica com o dinheiro que vamos tirar do governo federal, naquela linha que comentou. Logo de cara, se decidiu que o governo federal tem que perder e toda a briga foi, na verdade, muito menos federativa muito mais regional, como que você redistribui tanto os impostos quanto os fundos de participação, o FPM. Na subcomissão tributária, logo lá no início da Constituinte, foi acolhida uma proposta para criar um imposto sobre o valor adicionado no Brasil. Tudo isso que a gente está discutindo aqui já foi discutido em 87. Muita gente esquece disso. E a ideia, inclusive, era extinguir o ISS municipal e fundir com o ICMS e aí criar um só imposto. O ICMS, essa sigla surgiu no início da Constituinte e era a S de todos os serviços. No meio da Constituinte, os prefeitos das capitais pressionaram, inclusive o prefeito Jânio Quadros aqui, tinha um bloco de prefeitos liderados pelo prefeito de Recife, Jabas Vasconcelos, e aí eles voltaram com o ISS. Mas uma coisa curiosa era o seguinte, quando se propôs no início você juntar ISS com o ICMS, se propôs subir a cota municipal do velho ICM era 20%, falaram, não, vamos subir para 25% e esse aumento de transferência do ICMS para o município vai compensar o fim do ISS. Quando se voltou o ISS, voltou o ISS, mas ninguém teve coragem de baixar de 25% para 20%. E ali, para mim, nessa decisão meio boba, foi selado o destino que a reforma de 88 foi uma reforma que menos descentralizou e muito mais municipalizou. a participação dos estados no bolo tributário brasileiro hoje é menor do que era em 1988. Só não é pior a situação dos estados porque o bolo cresceu muito no pós-constituinte, mas o tamanho da fatia relativa estadual caiu. O que hoje os estados repassam para os municípios é mais do que o que eles recebem da União. é lógico que essa conta, cada caso é um caso, entra muito os grandes estados. A Constituição, mas só... Assim, e por um voto, por um voto em plenário, não passou uma emenda do deputado Ayrton Sandoval, aqui de São Paulo, que era líder da frente municipalista, que ele queria subir a cota municipal, que já tinha ido de 20 para 25, e queria subir para 29. Aliás, era até curioso que era um negócio de 29, a gente não entendia, mas por que que 29? E aí ninguém dava bola, não, 29, daí propôs 30, isso aqui não vai passar por um voto, foi um voto no plenário. Aí, se passasse, acabava, acho que, de vez, a situação dos estados. Aliás, a Constituinte criou um imposto também, no meio desse pacote, se criou um imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis, que era para compensar o ISS. Quando se voltou com o ISS, os prefeitos falaram, não, não, deixa o imposto. Mas, em 2003, quando o governo federal queria criar, recriar um imposto federal sobre combustíveis, que depois vem a ser a CID, o governo propôs extinguir esse imposto, e, por incrível que parede, nenhum prefeito reclamou. Isso que agora, alguns prefeitos, em particular aqui de São Paulo, estão pedindo, na verdade, estava, tem um imposto que taxasse o consumo de combustíveis, já estava na Constituição de 88. Aliás, na Constituição de 88 também tinha um adicional estadual de imposto de renda das empresas, que, nessa mesma emenda de 93, estou falando errado, 93, foi extinta. É a emenda que cria o imposto sobre cheque. De novo, os Estados nem brigaram por isso. E eu só estou citando isso com um exemplo para complementar, há uma tese aqui nesse Brasil que você não consegue mexer na reforma tributária porque o Estado e o município não deixam. Só que os impostos que foram extintos da Constituição de 88 são estaduais e municipais, não teve um imposto federal extinto. Nem o que nunca foi criado que é o imposto sobre grandes fortunas, ninguém nem tirou, continua lá no texto condicional. O grande problema do capítulo tributário, e para encerrar, você até fez, depois a gente pode conversar aqui no debate, na minha opinião, várias mudanças, fez uma boa modernização nesse capítulo da Constituição do Sistema Tributário, só que, na verdade, não é do Sistema Tributário, é do Sistema dos Impostos. E, paralelo a ele, inclusive no próprio processo constituinte, nas matérias setoriais, na ordem econômica, na ordem social, você foi abrindo brecha para a criação de contribuições. Além das contribuições previdenciárias que o mundo todo tem, o Brasil tem contribuições de intervenção no domínio econômico, que é a CID e outras, e as contribuições de interesse social, cofins, o fim social que virou cofins, o PIS, a contribuição sobre lucro, e assim por diante. É, inclusive, difícil você conversar com o estrangeiro quando a gente fala, porque, no mundo inteiro, contribuição é contribuição da Folha. Aliás, até a nossa contribuição da Folha, que é da Previdência Social, ela é cada vez menos sobre a Folha. recentemente, aí você fez essa mudança de Folha salarial para o faturamento bruto. Governos também contribuem para a Previdência, as empresas prestadoras de serviços são retidas da fonte, quem está no Simples paga também sobre o faturamento. Quer dizer, a Folha, Folha clássica, hoje acho que dá mais ou menos dois terços ou menos da contribuição previdenciária. mas esse sistema paralelo de contribuições cresceu e se alimentou por quê? Primeiro, é você juntar a fome com a vontade de comer, era óbvio que ia dar o que ia dar, porque os impostos, o imposto de renda é compartilhado com os estados e municípios e a contribuição sobre o lucro líquido das empresas é 100% da União. Muito bem, na hora de você aumentar o imposto sobre o lucro das empresas, eu vou aumentar o imposto ou vou aumentar a contribuição. Os impostos estão sujeitos à anualidade, uma série de restrições. As contribuições você cria e majora por medida provisória, entra em vigor dali a três meses e assim por diante. O resultado hoje é que a arrecadação da União é dois terços de contribuição e um terço de imposto. E a arrecadação nacional é metade de imposto, metade de contribuição. Não tem nenhum outro país do mundo que tenha uma situação dessa. Então, você tem um capítulo constitucional todo cheio de detalhes e precauções, limitações ao poder tributar que vale para os impostos. Mas os impostos são metade da arrecadação tributária nacional. Aliás, paralelo a isso, isso é uma coisa mais recente, é a figura de taxas. Aqui a gente tem taxas, vocês não têm ideia. Taxa antes é a prestação, exercício do poder de polícia ou taxas por serviços municipais, iluminação de rua, acesso ao museu, coleta de lixo, mas hoje você tem uma taxa para universalizar telecomunicações, 1% do faturamento da telefonia. Taxa para fiscalização da telecomunicação, mais 1%. Essas taxas federais hoje, aliás, se a gente somar as taxas federais, arrecadam mais do que muitos impostos estaduais e municipais. E por isso que a gente consegue ter das cargas tributárias, não só a carga tributária maior do mundo, como recentemente o FMI soltou uma avaliação que o Brasil é o campeão mundial em esforço tributário. Quando compara quanto você arrecada com quanto você pode arrecadar, ninguém ganha do Brasil. Mas esse aí é outro filme, eu quero parar por aqui, quer dizer, minha opinião geral é, nosso processo constituinte, ao meu ver, cumpriu os objetivos e o contexto no qual estava inserido, contexto histórico, político, social, acho que isso tem que ter presente. Em todas as matérias que a gente falou aqui, na verdade, é um pouco, ao meu ver, a cara do Brasil, quer dizer, você mistura regras extremamente avançadas com outras extremamente, extremamente não, que ainda representam o retrocesso, quer dizer, é uma cara dual. Tudo, a Constituição dá margem para tudo, quer dizer, quando você, vocês já devem ter ouvido muito, essa Constituição é muito perdulária para o gasto público, mas é a mesma Constituição que te permitiu fazer, por exemplo, uma lei de responsabilidade fiscal. E, ao meu ver, é a cara do Brasil, é o 880, e, na sua aplicação, no dia a dia, que vai se colocar. Acho que é a Constituição mais longa que nós já tivemos em período democrático, não sei se precisa falar aqui, que acho que talvez o pessoal sabe, mas muita gente fala isso em alguns debates, o pessoal fica assim, espantado, esquece, quer dizer, nunca a gente teve uma Constituição elaborada, pelo menos na República, com 25 anos de sua aplicação. E que acho que vai se ajustando, inclusive, acho que isso vale até para, mesmo no debate aqui na área de finanças, nós já tivemos 80 emendas, a Constituição, se a gente contar as emendas de revisão. dos 20 artigos do capítulo tributário, por exemplo, 11 já mudaram e dois são novos. Se contar item por item, incisos, parágrafos, nós já fizemos 76 alterações só no capítulo tributário. Então, não é isso que é algo que também não se mexe. O que eu, inclusive, sou crítico, é dizer, não fizemos uma reforma estrutural, mas não faltou mudança, especialmente quando o Executivo quer mudar. Na minha opinião pessoal, o poder Executivo é que pauta a agenda nacional e pauta o próprio Congresso. Eu nunca vi, nesses 25 anos de Congresso, quando o Executivo tinha uma boa proposta e se empenhava, o Congresso não aprovava, seja quem for que estivesse no Executivo, seja quem for que estivesse no Congresso. essa novidade, sim, para mim, recente, pelo menos uns cinco anos para cá, nesta matéria de finanças públicas, é que o STF está exercendo cada vez mais um papel predominante, eu diria até que pautando os assuntos federativos. Reforma do ICMS só está andando porque o STF disse que era inconstitucional os incentivos fiscais. FPE, Reuters de petróleo e até mesmo rolagem da dívida só estão na pauta porque o STF está se movendo. Por exemplo, cada rolagem da dívida, só um parêntese, Alagoas tem um eliminado supremo, que eu não sei porque a imprensa não publica e ninguém fala. E é só porque Alagoas tem um eliminado supremo que o Tesouro, que o governo federal, ministério da Fazenda, aceitou que o Congresso começasse a mexer nas regras da rolagem da dívida, porque ele está com medo que os outros 26 estados consigam a mesma liminar que a Alagoas já conseguiu. Mas, de novo, é o STF que está pautando e acho que isso vai te ajudando a conformar o teu texto constitucional à sua nova sociedade, à sua nova economia. Peço desculpa por ter falado demais, mas acho que cobrir aqui, acho que deu para fazer bastante provocações e levantar questões para o debate. Muito obrigada, doutor José Roberto Afonso, muito interessante a sua explicação. Inclusive, também falando um pouco da experiência dessa constituinte, do que era o Congresso naquele momento, quando o país estava se redemocratizando e todas essas matérias foram muito discutidas, com uma participação muito intensa das várias forças sociais ali representadas. E lembrar também a presença de vários economistas de várias linhas nesse processo constituinte. E também teria algumas lembranças que, nesse momento, eu estava no Ministério da Fazenda. Mas eu vou deixar passar a palavra para o meu colega, o professor Francisco Vignoli, para comentar e para também fazer a sua intervenção. Por favor. Eu queria agradecer o convite da professora Maria Lúcia, colega e amiga de longa data, fomos contemporâneos do curso de graduação, é cumprimentar meu ex-professor Eugênio Montoro, o Zé Roberto, que também eu conheço faz um certo tempo e que a gente já trabalhou junto quando ele era o responsável pela área fiscal do BNDES. Acho extremamente importante esse debate, e dentro desse debate acho extremamente importante a fala do Zé Roberto, até porque ele é a memória viva de todo esse processo, com essa experiência rica que ele mesmo reputa como a época de melhor aprendizado que ele esteja e como ele falou agora há pouco aqui. Queria lembrar também que o Zé coordenou o grupo de trabalho que no BNDES montou o anteprojeto de lei de responsabilidade fiscal, e também ele é uma memória viva desse processo. Ela é tida como uma das mais abrangentes, mais severas do mundo, e o Zé trabalhou coordenando pessoas extremamente importantes, significativas, economistas que depois seguiram carreira política como o Paulo Artung, entre outros, Sidi Heráclito, que tinha uma tremenda competência e conhecimento sobre a matéria, esse anteprojeto foi remetido na forma de projeto de lei pelo governo federal ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional mexeu, mas o resultado é esse que está aí. A partir da edição da Lei Complementar 101, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente não tem notícia de que os mais de 5.560 municípios que este país tem, os 26 estados do Distrito Federal e da União, por exemplo, estão gastando além daquilo que a lei determina na área de pessoal. Isso é um avanço se a gente considerar o que existia antes. A lei é, indiscutivelmente, um divisor de águas e, nesse sentido, a importância, a responsabilidade do trabalho coordenado pelo Zé Roberto, até porque ele vinha dessa experiência extremamente rica na Constituinte, é muito grande. Eu não vou me alongar demais e não vou entrar nesse debate, até porque eu vou pegar alguns pontos do que o Zé tocou e vou fazer outras pontuações chamando a atenção especificamente para aquilo que eu considero alguns dos problemas decorrentes do próprio contexto em que a Constituição foi promulgada num contexto de recuperação das liberdades democráticas, num contexto onde o Congresso batalhou também para recuperar suas prerrogativas que, por conta das Constituições autoritárias, ele tinha perdido. Então, indo rapidamente, analisar o contexto, analisar o novo modelo orçamentário que emerge da Constituição de 88, a questão das prerrogativas do Legislativo e a questão da criação dos novos municípios. Isso tem me preocupado especificamente, até porque eu acho que esse é um grande ralo por onde grande parte dos recursos se escoam e esse processo traz por trás uma transferência de renda dos setores mais, das áreas mais populosas do país para as áreas menos populosas se a gente criou a figura entre aspas do fazedor de município que ressurge novamente agora com um projeto aprovado pelo Congresso Nacional que foi a sanção da Presidência da República e a gente está na bica de criar mais 180 municípios. Segundo dados não-oficiais, isso aí representaria um rombo de 9 bilhões de reais. E essa questão, como eu vou destacar, ela emerge também da Constituição de 88. Então, no contexto, o Zé falou disso, mas ocorre esse processo de unificação orçamentária que ocorre pré-Constituição, propriamente dito. A gente tem uma série de medidas que são anteriores à Constituição, mas que vão dando a cara do que o Congresso queria nessa área fiscal e que o Zé Roberto muito bem destacou. Quer dizer, unificação orçamentária, extinção da conta-movimento, que era um ralo por onde o Congresso perdia completamente o controle porque ele não controlava o orçamento monetário, são aspectos que o Zé Roberto destacou e que, dada essa característica que, como o Zé destacou, a comissão tinha, as subcomissões foram formadas com pessoas que, independentemente da coloração partidária que tinham, tinham formação na área e tal, quer dizer, você vai formando na própria Constituinte, você vai fazendo uma série de modificações que vão dar a cara do que vai ser posteriormente esse capítulo orçamentário, essas características que o Zé Roberto destacou. a gente tem a redemocratização associada à crise econômica, só lembrar que, nesse período, a gente tem Plano Cruzado I, Plano Cruzado II, Plano Bresser, e, em 1988, quando a Constituição é promulgada, o Bresser também já não é mais o ministro da Fazenda, é o Marilson da Nóbrega, que vai fazer um outro plano, quer dizer, se a gente pegar o período pré-Constituição e não tão longe da promulgação da Constituição, a gente tem de 1986 a 1994, a gente tem Plano Cruzado II, sem contar os dois, Plano Cruzado II, Plano Bresser II, o Plano Verão do Marilson da Nóbrega, o Plano Color II, tem o Color I e o Color II, mas ficando só no Color I, depois a gente tem o Plano Real II, são cinco planos de estabilização. Nesse período, a gente tem cinco, seis padrões monetários distintos. Quer dizer, o Zé Roberto chamou atenção que, quando a gente conversa com o pessoal de fora, eles não conseguem entender muito bem essa cara tributária, quando a gente conversa com o pessoal de fora também e trata desse período e fala de quantos padrões monetários o país teve nesse período, quantos planos de estabilização, o pessoal fica meio estarrecido e não consegue entender como o país sobreviveu a isso e sobreviveu. e teve um plano de estabilização que é, sem sombra de dúvidas, o mais bem sucedido plano de estabilização do país, um dos mais bem sucedidos planos de estabilização feitos no mundo, que foi questionado anteriormente, porque, quando foi apresentada a ideia da URV, Unidade de Referência de Valor, o pessoal de lá de fora queria que se dolarizasse a economia e, assim por diante, a gente venceu esses processos foi para a estabilidade monetária conquistada a duras penas e a sociedade entende, no mais amplo termo de sociedade, entende que isso também foi uma vitória dela. E tudo isso sob a égide da nova Constituição, tudo isso, sob tudo aquilo que emana, por bem e por mal, da nova Constituição. Mas ela também abriu espaço, como o Zé Roberto colocou, para a questão de você estar se preocupando em controlar pela primeira vez de maneira efetiva receitas e despesas, cobrar dos entes da federação que cobrem todos os seus tributos e controlando despesas. Essa questão é tratada na Lei de Responsabilidade Fiscal que eu fiz referência agora há pouco. Me lembro, nesse sentido, que, antes da lei, inclusive, coordenada pelo Zé Roberto, o BNDES contratou da Fundação Vitúrio Vargas a elaboração de um manual de orientação para crescimento da receita própria municipal. Eu coordenei esse trabalho do lado aqui da Fundação Vitúrio Vargas. Esse trabalho foi editado pelo BNDES e foi distribuído gratuitamente para todos os municípios. Se eu não me engano, na própria época da sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, o Banco do Brasil reeditou e distribuiu novamente e, até hoje, tem deputado que liga querendo exemplar para distribuir e tal. E essa coisa, ela mudou um pouco, até porque a legislação do ISS foi modificada em 2004, se eu não estou enganado. Então, a gente apresentava nesse trabalho um código tributário municipal, um modelo de código e foi distribuído junto um disquete. muitos de vocês não devem conhecer disquete também, mas é uma mídia que existia há não muito tempo atrás e que foi distribuído exatamente para facilitar a incorporação pelos municípios daquele código tributário que o modelo era apresentado nesse livro. Bom, seguindo, as questões estão aí, unificação orçamentária, esse material vai ficar disponível para a escola. Então, está lá a incorporação do projeto de lei orçamentária da União para 86 já, das despesas com encargo da dívida imobiliária federal. Isso representa uma conquista para o legislativo, até porque isso ocorria totalmente ao largo de qualquer processo de fiscalização que o legislativo pudesse ter. Extensão da conta movimento do Banco do Brasil em janeiro de 86, criação da Secretaria do Tesouro Nacional vinculada ao Ministério da Fazenda, atribuição em junho de 87 ao Ministério da Fazenda por meio dessa Secretaria do Tesouro criada em 86 da Administração e Controle da Dívida Imobiliária Federal, criação do orçamento das operações de crédito em 87, proibição da emissão líquida de títulos da dívida pública imobiliária sem autorização legislativa, transferência do Ministério da Fazenda de fundos e programas administrados pelo Banco Central em dezembro de 87. estas coisas, elas precedem a Constituição de 88, mas elas vão dando a cara, não só da riqueza do debate que foi, como a testemunha viva agora há pouco realçou aqui, a Constituição, principalmente nesses tópicos que nós estamos discutindo, e como se conduziria. eu acho que o Brasil tem um dos mais avançados sistemas orçamentários do mundo. A gente tem controles quantitativos que nenhum país tem. A gente tem hoje uma gama de informações que também eu me arrisco a dizer que nenhum país tem. E tudo isso é resultado do que saiu da Constituição de 88. Se a gente entrar hoje no site de qualquer estado deste país e da grande maioria dos municípios, a gente não tem informação online, mas tem on-line. Não tem online porque não dá para pôr tecnicamente hoje, mas a gente tem informações que a lei de transparência assegura. Isso é uma conquista. Alguns argumentam que, bom, mas entender a linguagem orçamentária, financeira, a contabilidade pública é difícil, esta é outra questão. O Zé Roberto, e eu participei disso também, tentou fazer um esforço de que os tribunais de contas, que são os órgãos de controle externo, os tribunais de contas estaduais, fizessem um esforço de ter uma padronização da lei de responsabilidade fiscal, porque também, principalmente no começo da vigência dessa lei, foram várias interpretações que deram lugar a algumas ações, inclusive até porque a lei entrou no ar e começou a valer no mesmo ano, e aí você tinha prefeito que estava em último ano de mandato, e a lei extremamente severa para os aspectos relativos ao último ano de mandato. E eu estou fazendo referência à lei de responsabilidade fiscal, porque, como o Zé disse, se a Constituição, no artigo 63, não previsse isso, a gente não estaria com esta lei, com a importância, com a rigidez, com as exigências que ela coloca. Mas, seguindo, todas essas medidas que precedem, elas vão desembocar naquilo que foi efetivamente a Constituição de 88 nesses capítulos. Portanto, se recuperam prerrogativas do legislativo, se recupera uma tradição brasileira de associar planejamento em orçamento, se define um novo modelo orçamentário, o Zé já tocou nisso, com o plano plurianual em substituição ao orçamento plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma coisa totalmente nova, e com a lei orçamentária anual. Esse é o tripé. Em certo sentido, a Constituição de 88 reafirma a lei 4.320 de março de 1964, que é um padrão do ponto de vista das finanças públicas, embora tenha um projeto já meio antigo tramitando para provocar algumas modificações e algumas atualizações nessa lei, mas isso aí está meio parado. E, ao reafirmar essa tradição de se associar planejamento e orçamento, e trazer essa novidade representada pela LDO, faz referência a essa lei complementar que o Zé chamou a atenção agora há pouco, e que, em certa medida, e eu me arriscaria a dizer isso na presença do Zé, que coordenou a elaboração do anteprojeto de lei de responsabilidade fiscal, é a lei de responsabilidade fiscal que dá o receituário do que a lei de diretrizes orçamentárias deveria conter. Na ausência daquela lei complementar que o Zé Roberto fez referência, é a lei de responsabilidade fiscal que, entre outras coisas, diz que a LDO deve trazer o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais, isso é um tremendo avanço. Só lamento nesse ponto que tem gente legislando sem ter condição de legislar e alterando lei por portaria, por decreto e assim por diante. Isso vale tanto para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto para a STN. Na minha visão, a STN deturpou a LDO. Mas é aquilo que se pretendia de antecipar o debate orçamentário no sentido exatamente de você determinar as diretrizes orçamentárias. Hoje, você faz um orçamento em abril para refazer esse orçamento em setembro e ainda é uma proposta, ainda é um projeto de lei orçamentária. Você tem que apresentar valores na lei de diretrizes orçamentárias, o que, para mim, tirando o anexo de metas e o anexo de risco, é uma coisa bastante discutível. Isso por determinação da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, se é verdade, e é, na minha opinião, como o Zé disse, que a lei de diretrizes orçamentárias da União tem quase 100 artigos e desses 100, quando muito, 10% efetivamente são diretrizes, eu acho que isso vale, inclusive, para os municípios, para os estados, exatamente porque a STN está legislando sem alterar a lei. No caso específico, e sem ter condição de legislar, quer dizer, não é só de alterar a lei. No caso específico do Tribunal de Contas do Estado, de São Paulo, que eu fiz referência aqui, ele está mudando por portaria uma coisa que é um preceito legal e que, na minha opinião, só a lei poderia mudar. No setor público, a receita é caixa e a despesa é competência. é por isso que na contabilidade pública existe a figura dos restos a pagar. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo só aceita que entre no cômputo de um preceito constitucional, que é o mínimo que você tem que gastar com educação, que corresponde a 25% da receita de impostos, só aceita que você considere nesse cômputo os restos a pagar desde que eles sejam efetivamente pagos até 31 de janeiro do ano subsequente. Ou seja, a despesa virou caixa também, regime de caixa. isso foi feito através de portaria, vários municípios tentaram reclamar, tal, não sei o quê, vários tiveram suas contas glosadas, e aí ficou uma região meio embaçada, porque o que você fazia com aquilo que não tinha sido considerado, até que um sábio veio e falou, não, então, se não vale para o anterior, vale para o presente ano, mas eu só estou dando isso como exemplo, porque é uma distorção daquilo que, apesar de ser um vínculo, uma vinculação orçamentária, é um preceito constitucional que teve origem na Lei Calmon, que já previa comprometer 25% da receita de impostos com educação. Uma outra novidade em termos de emenda constitucional das várias, aqui o Zé, se referiu é que você também estabeleceu, através da emenda constitucional 32, se eu não estou enganado, o mínimo para a saúde. E que só foi disciplinado depois, através da Lei 141, que é mais recente, de 2012, e que diz quanto aquilo que entra e aquilo que não entra no cômputo dos 15% que você é obrigado a gastar como mínimo com saúde, valendo esses 15 para estados e municípios. A questão da União, o cálculo aí é diferente. Nessas novidades, a gente reafirma, como eu estava dizendo, essa tradição brasileira de associar planejamento e orçamento, que já estava consubstanciada na Lei 4.320, porque ela já tratava da questão do orçamento-programa. E, se o orçamento deveria ter conteúdo de programação, portanto, ele deveria trabalhar com as bases do planejamento. Eu acho extremamente difícil a gente atender a tudo aquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina se você não tiver minimamente planejado aquilo que você vai fazer. tanto do ponto de vista do plano plurianual, que você faz por um período de quatro anos e tem uma novidade em relação ao orçamento plurianual previsto nas constituições anteriores, porque, além das despesas de capital, você deve também apresentar as despesas de custeio decorrente dessas despesas de capital, assim como as despesas de duração continuada. E essa é uma inovação. E demonstra, na minha análise, a preocupação com o desequilíbrio fiscal que estava presente nessas discussões, principalmente da matéria orçamentária. A cara que isso aí ficaria seria mais ou menos essa. Pretendiam, eu entendo, os constituintes que o plano plurianual perpassasse duas gestões e que, inclusive, impedisse que houvesse descontinuidade administrativa. Isso, para mim, só foi conseguido com a lei de responsabilidade fiscal que tem um artigo específico onde se diz que você não pode iniciar obras novas sem que tenham sido concluídas as anteriores. Quer dizer, a ideia é exatamente essa. Se a gente pegar os municípios que tiveram eleição no ano passado e os prefeitos que assumiram esse ano, eles herdam o quarto ano do plurianual da gestão passada, daí, porque vem aquele tracinho ali, elaboram o seu plano plurianual do primeiro ano de gestão que vai valer para os quatro anos subsequentes, três, do seu mandato ou do seu primeiro mandato, considerando que ele seja reeleito. Portanto, supondo que, num processo de eleição, ele não se reeleja, o seu sucessor vai assumir o plano plurianual, o quarto ano do plurianual elaborado pelo seu antecessor. A ideia era que isso desse exatamente continuidade administrativa e impedisse aquilo que era uma prática nesse país de que houvesse ruptura e houvesse descontinuidade, mas, como eu me referi, isso só foi, na minha avaliação, assegurado a partir da lei de responsabilidade fiscal. Eu não lembro se foi 2003, 2004, acho que o Zé Roberto tem essa ideia, essa data mais fresca, mas, de modo de contas, da União fez um levantamento sobre a quantidade de obras que estavam paralisadas no país, que tinham sido começadas em governos anteriores e que mudou prioridade quando o novo governo entra, você parou e assim por diante. Eu me lembro, no caso específico aqui do município de São Paulo, que já sob a vigência da lei de responsabilidade fiscal, a Prefeitura de São Paulo herdou o famigerado fura-fila, na minha opinião. Quer dizer, aquilo lá, literalmente, ele sai do nada e chega a lugar nenhum, ele é subutilizado, ele desconfigurou completamente uma área significativa da cidade, eu não vou dizer a área nobre, mas uma área tradicional da cidade, com pilares e com viaduto, e a Prefeita teve que acabar, aliás, não foi ela que acabou, ela teve que continuar, era um financiamento do BNDES, foi acabado na gestão subsequente do Serra, do Kassab, exatamente porque você tinha que continuar mesmo. e essa é uma obrigação. Quer dizer, o custo de você abandonar ou voltar para trás é muito maior e a gente tem exemplos vários de várias obras nesse sentido no país. A LDO, você elabora anualmente, deve, na maioria dos casos, entregar até final de abril o legislativo ou os legislativos, tanto municipais quanto estaduais, o federal deve aprovar até o término da primeira legislatura, portanto, antes do recesso de julho. A lei orçamentária anual, a União entrega em 30 de agosto, mas a grande parte de estados e municípios entregam em 30 de setembro, e sob a forma de projetos de lei que são aprovados e que viram lei. O orçamento era e continua sendo, o plano plurianual era, mesmo quando era orçamento plurianual, continua sendo lei. Aprovou, o legislativo votou, aprova, vira lei, e o orçamento é uma lei autorizativa. Ela autoriza o município, o Estado, a União a arrecadar suas receitas e efetuar seus gastos. Bom, do ponto de vista das prerrogativas recuperadas pelo Congresso Nacional, e o Zé tocou rapidinho nisso, tem a questão de que o Congresso recupera a capacidade de apresentar emendas ao orçamento. Tanto como o Zé Roberto chamou a atenção, ampliando receita, e aí é uma forma de dar um bypass no quê? Na impossibilidade de criar despesas sem que haja receita para fazer frente a essa despesa. Esse é um problema, para mim, desde logo, na saída da Constituição. eu acho que o regime é presidencialista e vai fazer o orçamento quem foi eleito para tanto, e esse orçamento deve ou deveria representar aquilo que são as prioridades de governo, que estavam contidas no programa de governo, e que, portanto, em última instância, a maior parte dos cidadãos votaram nisso. Isso, para mim, está na origem dos grandes problemas que a gente teve notícia de mau uso de recurso público. Basta lembrar os anões do orçamento em 1991, 1992, a questão das sanguessugas, a questão de como isso se rebate, inclusive, nos estados e nos municípios, e que a gente não tem muita notícia, porque, é claro, aquilo que acontece no âmbito federal ganha muito mais destaque. Só para lembrar, um dos técnicos do Senado que participaram desse crime dos anões do orçamento, só para lembrar, o João de Deus ganhou 20 vezes na loteria, o que é estatisticamente improvável, para não dizer impossível, que era uma forma tradicional de lavar dinheiro. Você comprava bilhetes de loteria premiados e você esquentava o dinheiro. E ele tinha o documento, ganhei 20 vezes na loteria, porque Deus me ajudou, daí fica o codinome João de Deus. Mas, um dos técnicos do Congresso que participaram, inclusive, desse esquema, ele ressurge como assessor do prefeito de Porto Seguro, que vários de vocês aqui devem conhecer, e monta o esquema de desvio de recursos da merenda escolar. O prefeito de Porto Seguro sofre impeachment, mas é que, assim, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. A gente discute hoje, perde um tempo desgraçado, discutindo diminuição da idade penal, pena de morte ou não, tal, não sei o quê. Eu, que nunca dei um tiro na minha vida, acho que tinha que ter pena de morte para quem faz isso. Se tivesse matado esse cara em 91, 92, ele não ia remontar isso em 99, em 2000, isso é lógico, é aritmético. Quer dizer, desviar dinheiro em merenda escolar. E, olha, o Brasil, que tem tradição nessa área, tem, através da merenda escolar, o maior programa de alimentação infantil do mundo. Todo dia, bem ou mal, aproximadamente 43 milhões de crianças se alimentam através da merenda escolar. Essa questão das emendas, como o próprio Tasso Gereissat, ex-senador do PSDB, ex-governador do Estado do Ceará, chamou a atenção, está na origem dos grandes problemas que a gente vive hoje e só pode ser mudado por uma emenda que venha do próprio legislativo. Não tem como o Executivo mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional tirando uma prerrogativa que ele tem. E, como o próprio Tasso Gereissat alertou, quer dizer, isso não vai acontecer porque, ué, a gente acabou de ter agora a aprovação do orçamento impositivo, a União não tem como congelar a emenda. isso vira uma coisa de negociação complicada nos três níveis de governo. Você vai liberar a emenda do vereador para ele votar naquilo que você quer, você vai liberar a emenda do deputado estadual para que ele vote naquilo que você quer e você vai liberar a emenda do deputado federal e de senador exatamente para isso. E o presidente da Câmara votou mês passado, acho, a questão do orçamento impositivo, que fala o seguinte, não dá mais para congelar, não dá mais para contingenciar, não dá mais para fazer nada, as emendas têm que ser aprovadas, liberadas, limite tal, limite esse para cada parlamentar, limite para emendas apresentadas por bancadas e assim por diante. Bom, um outro aspecto que eu queria destacar da Constituição de 88, que isso, para mim, acaba gerando problemas fiscais, é a criação de novos municípios. A Constituição de 88 transferiu aos estados aquilo que a Constituição autoritária determinava que era uma prerrogativa da União, que é, as assembleias estaduais, elas têm o poder de liberar sobre a criação de municípios em substituição à União como a Constituição anterior determinava. se a gente associar essa questão com essa repartição de receitas que o Zé chamou atenção, inclusive na apresentação dele, que vai ficar disponível aqui, tem todo o quadro, quer dizer, a União Arricada, ela distribui para estados e municípios, como os estados perderam nesse processo e ele destacou isso, e como os municípios ganharam nesse processo. Além da questão de você ter acesso a um volume maior de receita, o fato de você ter esse poder de legislar para criar municípios fez com que surgisse, na minha avaliação, aquilo que substitui sistemas anteriores do ponto de vista político, mas você cria currais eleitorais através da criação de novos municípios. E é assim que esse país hoje é formado predominantemente por pequenos municípios com todos os agravantes que isso tem. 81% do total dos municípios desse país tem menos de 10 mil habitantes. Isso é um problema sobre todos os aspectos. E, dos 180 novos que vão ser criados lá, a imensa, que eu espero que não seja, mas que está na bica para ser, 92%, 93% desse total também tem menos de 10 mil habitantes. Está aí a tabela. de 1970 a 2008, como você tem a criação de municípios. E está lá. Essa coisa se intensifica a partir da Constituição de 88. Eu mostro isso na sequência. Está aí. Foram criados 1.458 municípios após a Constituição de 88, assim distribuídos. 735 ou 52,31% com até 5 mil habitantes, 25,62% entre 5 mil e 10 mil, 16,65% entre 10 mil e 20 mil, 4,34% entre 20 mil e 50 mil, e apenas um com mais de 100 mil habitantes. Qual é o problema disso? Cria um município, no mínimo, você precisa de um prefeito, vice-prefeito, nove vereadores. Sem contar o quadro de secretários municipais e funcionários públicos que você vai ter que contratar. Você cria município para mamar na transferência constitucional do fundo de participação dos municípios. Você cria municípios para disputar as transferências diretas que a Constituição e que os estados fazem para esses municípios. Como, especificamente, você cria municípios que não têm capacidade de reter ou de ter, de ter, você está criando de ter, antes de reter, de ter indústria, você não vai receber parcelas de transferência do ICMS, que são transferências constitucionais também, mas transferências dos estados para os municípios. Então, eles vão disputar um bolo que você já tem um número significativo de municípios disputando. Quer dizer, você está crescendo muito mais rapidamente o denominador do que o numerador dessa fração. Então, cada vez está correspondendo a cada município muito pouco. Houve uma trava nessa alteração que a Constituição trouxe em 1996, porque houve a edição da Emenda Constitucional nº 15, de autoria do Zé Serra, inclusive, que alterou o disposto no artigo 18 da Constituição Federal, estabelecendo uma série de exigências para a criação de novos municípios. Isso parou o processo. Muito poucos municípios foram criados a partir de 1996. Aí a gente pode argumentar que, ah, não, mas em 1º de janeiro de 1997 foram criados, eu não lembro o número agora, mas é um número significativo, são 600 e tantos municípios, na verdade, eram aqueles que estavam tramitando antes da vigência da Emenda Constitucional, porque você só cria o município quando o primeiro prefeito é eleito, e aí você tem a... ele toma posse e tal, e ele instala o município, na verdade. Então, você tem o processo eleitoral que ocorre antes. Então, na verdade, a trava foi colocada em 1996 por essa Emenda Constitucional. O problema é que tinha toda uma discussão e isso passou por unanimidade, tanto agora, tanto na Câmara, quanto no Senado. Foi a sanção da presidente num período complicado. Num período complicado na medida em que o ano que vem é o ano eleitoral, quer dizer, vetar ou apresentar vetos a esse projeto apresentado, porque ele faz uma série de exigências que, na minha opinião, são para inglês ver, porque ele prevê a criação de municípios muito pequenos e tal. Qual é o problema? Não é ser contra município pequeno. Vira e mexe eu vou para um bem pequenininho aqui no interior de São Paulo, que tem 11 mil habitantes, cidade adorável, tal, não sei o quê, e não passa disso. Quer dizer, município pequeno não retém gente com capacidade técnica para elaborar projeto, para disputar as transferências diretas que tanto o Estado quanto os municípios fazem. Esse é um problema sério. A gente tem vários pequenos municípios com problemas de ocupação ilegal de terras e de encostas, tal, e que não tem condição de apresentar os projetos que estão lá com recursos disponíveis no Ministério das Cidades para fazer exatamente as obras necessárias. E aí a gente vê que os recursos ficam lá e sai notícia quando, por exemplo, Petrópolis, por exemplo, Angra, que são municípios maiores do que esses pequenininhos e que não tiveram condição nem capacidade ou nem sei lá vontade política no caso desses dois de apresentar um projeto que fosse lá disputar o recurso que estava disponível. Imagine esses pequenos municípios. A gente tem problemas sérios nesse país na área de saneamento, por exemplo. A gente tem recursos, inclusive do Orçamento Geral da União, como nunca teve disponíveis para essa área e que ficam parados e que são depois contingenciados exatamente porque esses municípios não têm condições técnicas de apresentar projeto e não vão ter. E a gente vai criar mais municípios. Eu acho que esse é um problema que acaba afetando, provocando desequilíbrios fiscais de uma hora para a outra a gente ter 9 bilhões de despesas a mais exatamente para a instalação desses 180 municípios que estão para serem criados se for sancionada a lei recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. E eu acho que esse é um problema que vem da Constituição de 88. Eu não estou aqui defendendo que isso deveria ser centralizado, mas eu estou defendendo sim que isso deveria ter sido feito com muito critério do ponto de vista inclusive das exigências para você criar e instalar um novo município como a Emenda Constitucional de 96 fez e travou o processo por conta disso. E eu não acho que esta lei que agora foi aprovada vá travar. Pelo contrário, eu acho que ela vai liberar mais ainda. Paro por aqui, senão não vai ter condição de a gente conversar com ninguém. Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer muito ao professor Francisco Rignoli. E agora, como nós temos ainda alguns minutos para as perguntas, gostaria de abrir as perguntas. A pessoa que for realizar a pergunta, por favor, se identifique. E vamos, acho que nós teríamos tempo para umas três, quatro perguntas, não é isso? Está certo? Então, vamos lá. as perguntas poderiam ser feitas. Se for direcionada a um dos palestrantes, por favor, dizer. E depois, na sequência, eles responderiam. Está ok? Vamos lá, pessoal? Bem, eu sou o professor Eugênio Montoro, da Fundação Getúlio Vargas. Eu esperei que ninguém falasse. Ninguém perguntou. Como a maior parte daqui são alunos, eu queria fazer uma pergunta para o Zé Roberto Afonso. estudaram todos o direito constitucional. Todos, quando se fala em 88, vêem a fotografia do Lice Guimarães com a Constituição Cidadã na mão. Durante o começo da sua palestra, você, se há uma coisa certa que o Brasil fez, foi a Constituinte 88. Esse ano, participei, organizei uma reunião em Brasil, lá no Rio, estava o Michel Temer. o Michel Temer foi constituinte, foi duas vezes presidente da Câmara, é vice-presidente da República, foi falar sobre a Constituinte, encheu o auditório lá. E dizeram, a Constituinte teve uma grande vantagem, ela deu ao país estabilidade. Conseguimos chegar aos 25 anos que você falou. Agora, eu queria fazer a pergunta provocativa. essa Constituinte de 88, ela foi uma Constituinte que se falou, poxa, no meu capítulo aqui já houve 80 emendas, 500 propostas, etc. E Constituição, sabem os alunos aqui, é algo que tem que ser estável. Os princípios fundamentais, de difícil alteração. alteração, será que esses 25 anos da Constituição de 88, o Brasil conseguiu chegar até hoje, graças a Deus. Mas, a Constituinte não foi, os políticos lá que você falou, será que eles não abdicaram do seu poder? A comissão de juristas que tinha preparado um projeto, preparou um projeto de reforma e mandou para uma assembleia discutir. O que fez a Constituinte? Recusou. Não, vamos discutir, transformou Brasília no verdadeiro acampamento. Nunca houve tanto lobby em Brasília. E para puxar cada um o interesse seu. E a Constituição esqueceu do mais importante, que era o modelo político. A gente vê na rua o pessoal fazer reforma passeata, todo mundo elogia as passeatas, já vão começar a criticar porque estão quebrando muita coisa. mas o que é simpático nisso é, na parte política, o Brasil não fez nada. A grande reforma esquecida é a política. O poder legislativo não representa a população. Então, o legislativo está legislando sobre coisas que não fazem. A história do Francisco sobre a questão dos municípios é realmente trágico. O Brasil passar de 3 mil para 6 mil para amarrar recursos do fundo de participação. então o legislativo não está atuando. A Constituinte também não atuou. Será que nós não estamos contando uma história para as gerações futuras? Essa Constituinte... Outro dia, eu provocando, cheguei a um exemplo e vale exemplo para isso. Não sei se está certo, mas faz ficar muito claro. A Igreja Católica tem uma tradição. Quando o Papa morre, reúne-se, todo mundo sabe, reúne-se lá, os cardeais ficam presos e vai saindo fumacinha preta até que saia a fumaça branca. Os senhores têm que chegar a um acordo. Será que na Constituinte brasileira não deveria ter a fumaça branca? Que eles entraram lá e ficaram um ano e meio, dois anos, discutindo sob o pretexto de é para ter democracia, mas eles tinham sido eleitos para isso. Então, transformaram a Constituição brasileira aspas, aspas, numa colcha de retalhos. que está sendo aí e que tem coisas muito positivas, como a questão da responsabilidade fiscal, mas que tem coisas que não se mexem, que é no centro do poder, no poder econômico, na estrutura dos partidos políticos. E, para terminar, essa, aspas, pichação da Constituinte, não conseguiram nem resolver se o Brasil ia ser monarquia ou república, jogaram para um plebiscito cinco anos depois. Você não tem um pouco com essa visão, Zé Roberto? Na verdade, a minha pergunta, eu acho que é mais para o professor Francisco, mas se o José Roberto também quisesse manifestar, a minha pergunta era sobre a criação dos municípios. Eu entendo o problema que foi exposto, mas, pelo menos na minha cabeça, eu imaginava que os municípios eram criados de acordo com o surgimento dos aglomerados populacionais e era uma forma de, de certa forma, você formalizar esses aglomerados. Então, eu queria saber se tinha uma proposta de solução desse problema dos municípios sem deixar de lado uma realidade social de, por exemplo, aglomerados populacionais ficarem sem uma infraestrutura básica ou uma qualificação jurídica. Boa tarde a todos. Meu nome é Flávio Queiroz, eu sou consultor de gestão empresarial, sou formado pela Escola em Administração de Empresas Públicas, ex-aluno do professor Eugênio Montoro em Direito Constitucional e Direito Administrativo e também fui consultor da FGV Projetos. Eu tenho duas questões, uma para o professor Francisco Finholi e a outra para o José Roberto do Open 10. A questão para o professor Francisco é a seguinte. O senhor falou em termos da contabilidade pública, baseada na Lei 4.320 de 64, como que, na verdade, em função da regra do regime de competência para despesa do regime tributário de receita, caixa, que é o preceito da legislação, na prática, ele vira despesa em caixa em função dos restos a pagar. Pelo que eu sei, quer dizer, os investimentos públicos, não só públicos e homens privados, mas vamos focar principalmente nos públicos, acabam gerando um grande volume de restos a pagar que tem que ser concluído até 31 de janeiro do exercício seguinte. Então, como fazer para evitar essa questão? Não sei se tem a ver com o que o professor Montoro falou, da reforma política e tal, mas o fato é que o volume de recursos públicos tem sido bastante grande e, portanto, o resto a pagar na contabilidade nacional tem sido bastante importante e recursos que a gente sabe, por exemplo, do PAC e tal, tudo isso, são desperdiçados para situações emergenciais que o Brasil tem, na questão de saúde, de educação, de obras de infraestrutura e tudo mais. Essa é uma questão para o professor Vignoli, concordo com a questão dos municípios e tal, mas, enfim, esse é o ponto. E parabéns pela apresentação. Em relação ao José Roberto, infelizmente, eu não pude estar, mas eu queria fazer uma colocação em termos do BNDES, como que o BNDES, que inicialmente nasceu como BNDES lá em 1964 e depois ganhou o ESS, em Social, não sei se foi na década de 1980, alguma coisa assim, como que o BNDES se comportou nesses 25 anos e o BNDES é instrumento, eu trabalho também de alguma forma na área de economia, sou administrador, economista e contador, com project finance, basicamente, quer dizer, se o BNDES exerce essa função de fomentador de project finance, se o BNDES cumpre com as suas funções exatamente sociais e o que você entende, você que está ligado ao banco, pelo que eu entendo, vai efetivamente, se é que você pode revelar, alguma mudança em relação à TJLP, enfim, quais são as expectativas. Espero não ter me alugado demais. Obrigado. Meu nome é César, sou aluno do mestrado aqui. A minha pergunta aos dois professores, eu verifiquei uma das afirmações de que a Constituição trouxe a tradição de planejamento e orçamento. O que a gente tem visto ultimamente é que, na verdade, há pouco planejamento e, inclusive, não diria o tripé, mas a base fiscal e monetária, a gente se vê que, no aspecto fiscal, há cada vez mais gastos que fogem a um planejamento adequado, levando aí a um endividamento alto do poder público e com ameaça de crise por causa disso, porque a parte monetária vai cuidar de juros e está subindo os juros e tal, mas não é suportada pela parte fiscal. Podemos dizer, então, que, na verdade, apesar da lei de responsabilidade fiscal e dessa retomada da tradição, como foi alegado, não tenha havido nem um adequado planejamento, muito menos um adequado orçamento. Primeiro, as questões, acho que, bem colocadas pelo professor Eugênio. Eu, pessoalmente, acho que, queria enfatizar o que eu falei aqui, eu acho que a constituinte é a cara do Brasil, assim, com as contradições que tem o Brasil, como o professor Baixa, a gente tem a Índia e você tem a Bélgica, e eu acho que a constituinte, nesse ponto, correspondeu a essa expectativa e, muito bem, se não tivesse feito isso, a gente não estava com 25 anos de vigência de um texto constitucional em tempos de democracia. As 80 emendas, eu acho que são naturais, principalmente porque o contexto mudou, aliás, você faz a constituinte pouco antes de cair o muro de Berlim. Caiu o muro, mudou tudo no mundo, na economia, nas finanças, e você vai ajustando. E, em 1995, na época do Real, você fez uma reforma estrutural, econômica, muito grande aqui no Brasil. Eu até já citei aqui, no caso, o próprio sistema financeiro, parte do que você caminhou na constituinte, você descaminhou, você mudou posteriormente. E eu acho que isso é natural, acho que faz parte do processo. A questão que tem, e eu acho que isso é retrato do Brasil, a gente quer resolver tudo na lei e na Constituição, a Constituição é muito extensa, e por ser muito extensa e muito detalhista, ela vai ter muitas, é natural que ela acabe tendo muitas emendas. Capítulo tributário, então, nem se fala. Eu acho que aí você vai ajustando. Na verdade, na minha opinião pessoal, eu não vejo problema na Constituição, eu acho que, volto a insistir, e aí vou chegar na questão do modelo político. Eu acho que eu vejo, por exemplo, dificuldade das opções do país. Nós enfrentamos uma crise, o mundo inteiro enfrentou uma crise financeira global, conhecimento geral, 2008, 2009, e o Brasil não fez uma reforma estrutural, uma. Eu não conheço nenhum outro país que recorreu a isso. E quando a gente fala de reforma estrutural, não é apelido, não é nome, é mudar. Vocês leem, vocês veem a televisão, vê o que é a discussão sobre saúde, por exemplo, do Obama nos Estados Unidos. Aquilo é uma reforma estrutural. E o Brasil, olha que estava lembrando as quantidades de planos econômicos que a gente atravessou. Todas as outras crises a gente enfrentava com reformas, com mudanças. Hoje, até por um acaso, exatamente, acho que agora deve estar tendo o leilão do pré-sal. Essa é uma mudança, a gente fez uma mudança. A Constituição, de 88, você tinha estatizado tudo. Aliás, o texto de Reut, que está na Constituição, que gerou toda a discussão aí recente, o Reut é para o Estado produtor, não é para o Estado produtor, vocês vão ler lá os anais, é porque a Constituição estava estatizando, o texto constitucional era tão forte, dizendo que tudo pertence a Petrobras, que se interpretou no meio da Constituição que nem Reut a Petrobras estaria obrigada a pagar. Aí falaram, não, precisa escrever aqui que Reut é obrigado a pagar. e você vai para 95, 96 e você volta atrás, você abre. Então, eu acho que assim, esse movimento estatiza, liberaliza, eu acho que é natural do teu contexto histórico. E eu acho que, nesse ponto, o nosso sistema político tem respondido a esse processo. Agora, é como você colocou, eu, pessoalmente, acho que é um sistema presidencialista, por isso que não tem o Vaticano. Eu acho que assim, o guardado de proporção no exemplo que você deu, e, aliás, isso sim, para alguns, é alguma distorção, a Constituinte de 88, ela foi montada num regime, para ser um regime parlamentarista. Vários textos da Constituição, aliás, inclusive a própria questão orçamentária, Vinhole está lembrando, poucos outros países, o legislativo tem um peso tão grande. Na hora H, lá na hora do Vamos Ver, inclusive, principalmente quando entrou o Centrão na Paratro, não, é regime presidencialista. E, aliás, de novo, os partidos mais à direita se aliaram com os partidos mais à esquerda para votar o regime presidencialista, e não tem o Congresso se reunir para soltar fumacinha, que é escolher um de seus para liderar. Então, você acaba sempre tendo um pouco esse confronto e vai vivendo o que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão. Eu, pessoalmente, até pelo tempo que eu tenho aí de Congresso, trabalhei na Constituinte e continuo ainda hoje no Senado, volto a insistir. Eu acho assim, isso aqui é um regime presidencialista e sempre que o governo quis, ele aprovou qualquer coisa, qualquer coisa, mas assim, ele tem um bom projeto, ele vai ao Congresso e ele aprova. inclusive que em muitas matérias, como muitas das que a gente está falando aqui, as questões até ideológicas não se colocam ou tanto partidárias, não tem governo, oposição, aqui no Brasil, diria em matéria econômica e fiscal, eu não vejo isso como tipo num padrão da questão do TIPAC, parte que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Agora, de fato, a gente ficou... e a questão do regime político, da reforma política, eu concordo, eu acho que é uma reforma que a gente precisa. Agora, só se o Executivo tomar a iniciativa, é a opinião pessoal minha, eu não vejo hipótese do Congresso se autorreformar, aliás, no Congresso ou qualquer um, então você tem que ter, e eu, pessoalmente, não vejo até hoje, até hoje eu nunca vi um projeto de reforma política estruturado, que não seja algo para inglês ver. Aliás, esse é um outro ponto que eu acho que, você até tocou na questão das manifestações, acho que a sociedade brasileira está amadurecendo muito. O Francisco lembrou que nós temos muita informação fiscal e a gente precisa discutir mais as coisas. A gente tem, na minha opinião pessoal, tem pouco debate no Brasil e debate consubstanciado, inclusive com divergências de posições até acadêmicas. Aqui no Brasil é um negócio complicado. você, não, vou discordar, parece, não, eu tenho um problema pessoal, não, é natural ter discordância. Eu acho que, por exemplo, um ponto, essa questão do orçamento impositivo. O que está sendo aprovado, não tem nada, não é orçamento impositivo, para início de conversa, está se mexendo nas emendas que os parlamentares fazem ao orçamento. Está se colocando uma trava que é 1% da receita corrente federal. Isso daria, se aplicado no ano passado, algo como 6, 7 bilhões de reais. Sabe quanto a União repassou para o Estado do Municipal no ano passado? 11. A vinculação que está sendo feita é abaixo do que foi repassado. O problema é outro, é que chegaram lá no meio e falaram, metade é para a saúde. Tudo bem, é a opção da sociedade. Ou seja, dos 6, tem que ir 3 para a saúde, só que foram 1,5, 1,7. Então, se vai ter que ir mais para a saúde, na verdade, precisa ter cortado o resto. Quando você vai ver o resto dos 11, se não me falha a memória, é 8 para a educação, 1,7 para a saúde, 700 para o Bolsa Família, o resto é tudo orçamento pequenininho. O que está sendo aprovado, de certa forma, é inócuo no global, mas, no particular, para entrar em vigor, você vai ter que cortar da educação. E eu não sei se é exatamente, vai ter que cortar da educação e vai ter que cortar do Bolsa Família, mas isso não se fala. Como não se fala? Talvez até esteja andando porque é inócuo na União, é por isso que está andando, porque aí faz com o jogo que é típico aqui no Brasil, não é quem diz? Eu, pelo menos, quando era pequeno, eu aprendi para inglês ver, mas, na verdade, acho que é para brasileiro ver, porque a gente gosta de se enganar. Agora, o ponto é o que o Vinhole colocou aqui, essa emenda vale para o Estado e o município, é uma emenda constitucional, a regra vai valer para o Estado e o município, aí sim, eu acho que vai ter impacto. E esse assunto não é discutido no Congresso. Você está discutindo a emenda como se fosse uma emenda que valesse só para a União, que não se aplicasse a Estado e o município. Até, para ser sincero, o senador Luísio Nunes já destacou, olha, isso aqui vale para o Estado e o município. Como é que vai ser na Câmara Municipal de Poá? Talvez até tenha uma repercussão maior. A gente não... Eu entro nessa minha opinião. Entra no pacote das coisas que a gente não está precisando, que a gente não discute. Reforma política, na minha opinião, vai aí também nessa linha. A questão... A Carol dirigiu ao Vignoli, mas eu queria fazer um comentário rápido. Essa questão de novos municípios também, para mim, entra dentro desse pacote. Se vocês observarem como ele colocou aqui, é basicamente um pequeno município. Isso ocorre de uma distorção que nós temos no FPM, que ninguém tem coragem de mexer aqui no Brasil. o FPM, o pedaço do Imposto de Renda e do IPI que vai para os municípios, ele é uma escadinha, ele vai conforme a população, é algo de 1965 que ninguém consegue mexer, aliás, fruto da ditadura militar e as pessoas não querem enfrentar. E aí colocaram um piso, 10 mil habitantes, e um teto, 150 mil habitantes. Então, grandes cidades, dormitório de regiões urbanas, São Paulo conhece pouco, mas Nova Iguaçu, lá no Rio, São Gonçalo, essas cidades estão lascadas. Por quê? Elas não... Favela e o PTU, você não cobra o PTU de favela. Não tem base econômica para arrecadar esse semestre. Quando chega no FPM, não recebe. Em compensação, por que você pega... Bom, este município tem 10 mil habitantes. Se eu dividir o município de 10 mil habitantes em três municípios de 3 mil habitantes, eu vou receber o triplo. E isso ocorreu. Esse processo desenfreado de criação de município começou por causa do FPM. Aí falaram, não, vou... Aí o que os parlamentares ainda fizeram? Bom, bem ou mal, olharam e travaram. Disseram assim, não, está travada a distribuição de FPM por Estado. O que significa, menos mal, mas é algo meio doido, quanto mais município eu crio, eu estou tirando dinheiro dos outros municípios do meu Estado. Pelo menos, eu não estou contaminado porque era assim, Bahia, Rio Grande do Sul, alguns Estados. Quem começou primeiro tirou dos outros. Hoje o processo é esse, não tem lógica, não tem aglomerado urbano, não tem nada. É isso. E só vai resolver quando você mexer na regra do FPM e parar com a história, olha, 10 mil habitantes, não. Vamos fazer, não tem que ser uma escada, tem que ser uma curva. Se você tem 3 mil, você recebe, quem tem 3 mil habitantes não pode receber o mesmo de uma cidade que tem 10 mil habitantes. Se fizer isso, garanto para você, acaba. A outra alternativa, a gente chegou até a discutir isso na época da Lei de Responsabilidade de Calas, já que está época que é memória, a Viola está lembrando, era uma tese que até vale em outros países, que era chegar e dizer assim, olha, Câmara Municipal, Legislativo, os cargos políticos, pode criar quanto quiser, pode pagar quanto quiser, só tem um detalhe. isso sai da arrecadação própria de impostos da cidade. Então, se nessa cidade não se cobre PTU, salário de vereador é zero, como aliás, tem muitos países, tem isso. Salário de prefeito é zero. Agora, você quer pagar ao prefeito 10 mil, você quer pagar 100 mil, é problema de cada um, de cada município e mande a conta para o município. Você fala, tá bom, pode pagar. Agora, você, o financiamento do que a gente chama custo político da máquina administrativa, eu acho que tinha que sair dos impostos de cada cidade. Se fizesse essas duas mudanças, eu acho que assim, acabava aí um pouco com essa história. Flávio colocou sobre o BNDES, na Constituição de 88, eu só vou falar sobre o Constituinte, que foi o que a gente combinou aqui. Na Constituição de 88, ela sacramentou 40% do PIS-PASEP para o BNDES, e com a lógica de que eu, no BNDES, estou financiando investimentos e o ganho que eu tenho com esse recurso aplico para financiar o seguro desemprego. E eu acho que isso vem funcionando muito bem. Agora, a forma como o BNDES aplica lá, Project Files, taxa de TJLP, aí é para outro debate. E aí também não é comigo que eu não estou mais no BNDES, eu já saí do banco e tenho muito orgulho de ter trabalhado lá na casa. E a última pergunta, agora tem que... A questão do planejamento, é por isso que até esqueci, é por isso que tem planejamento nesse país, a gente até esquece. Não, é o que você colocou. Eu acho, para ser sincero, nós temos bons instrumentos institucionais e nós temos uma história como, e olha que BNDES está com muito boa, a nossa prática está ruim. Em termos macro, as questões que você levantou, como é que a gente consegue, César, como é que a gente consegue, como é que tem conseguido resolver aqui no Brasil? Carga tributária alta, crescente, nesse país. Então, você aumentou o gasto público, aumentou a dívida e aumentou a tributação. É a opção da sociedade. Agora, o que eu acho que a gente tem e precisamos aprimorar, nessa linha aí também que eu volto, que eu tinha comentado, que me engana, que eu gosto, é a sociedade assim curiosa, por exemplo, falar, ainda mais aqui em São Paulo, a coisa que é proibida, IPTU. As pesquisas de opinião lá no auge das manifestações, qual é o imposto, o Bioto perguntou, qual é o imposto que mais afeta a sua família? 30% responderam ICMS, 15% responderam IPTU. A arrecadação de IPTU, hoje, é da 1,2% da arrecadação nacional. Eu aposto que, nessa sala aqui, deve ter mais gente que paga IPVA do que IPTU. A arrecadação de IPVA no Brasil, IPVA, que é propriedade de carro, é 40% maior do que a de IPTU. IPTU e IPVA juntos é nada no nosso sistema tributário. Só que, como é um imposto que você sabe que está pagando, porque você recebeu a guia e tem que recolher, aí você diz, ah, sou contra. Só que você acorda de manhã, acendeu a luz da sua casa, você está pagando 40%, 50% de imposto. Abriu a torneira para beber água e assim por diante vai. Qual é a questão nisso? E aí, volto a insistir, eu acho que, tudo na nossa condição, o nosso sistema tributário reproduz o nosso arranjo político. E é um arranjo extremamente injusto. Como eu uso e abuso da tributação indireta, os mais pobres pagam mais do que os mais ricos. Há uma ideia errada nesse país assim, não, eu ponho dinheiro no cofre, não importa como, porque eu vou beneficiar o mais pobre com o Bolsa Família. Só que esse cara que ganhou o Bolsa Família gasta tudo o que recebe. Na verdade, ele gasta mais até do que recebe. Como ele consome tudo, mesmo que o imposto sobre consumo seja igual, ele paga, eu garanto o seguinte, uma pessoa que recebe a Bolsa Família paga mais imposto que todo mundo nessa sala, sem saber quanto cada um ganha. Mas, certamente, se você não gasta tudo o que você recebe, você já leva uma vantagem. E esse país aqui é de uma injustiça brutal, porque a concentração de propriedade é maior do que a concentração de renda. Agora, quando você fala em cobrar IPTU, o mundo acaba. pode cobrar o imposto que ninguém vê e todo mundo paga e o mais pobre. Quanto menor a renda e mais ele consome, mais ele paga, mas não posso cobrar os impostos mais ricos. Eu aceito pagar mais imposto no carro do que aceito pagar na propriedade. Aliás, nem é preciso ir longe. O ICMS é outra loucura. Hoje, por acaso, até de tarde, a gente tem um debate de guerra fiscal. Vocês já estão carecas de ouvir falar de guerra fiscal do ICMS. O que não se fala é quais são os empreendimentos mais beneficiados ou quais são os produtos mais beneficiados pela guerra fiscal do ICMS. É carro. E outro dia eu estava descobrindo que trem do metrô e ônibus, carroceria de ônibus, paga ICMS. E mais do que o carro que está na rua. eu só acho assim que, como o professor Montoro colocou aqui, tem que aproveitar as manifestações, o questionamento da sociedade, eu peço minha desculpa aqui por estender, e trazer para o nosso dia a dia, inclusive de vocês, que são estudantes de graduação, de pós-graduação, investir mais, pesquisar mais. Não falta o que pesquisar nesse país. em geral, o que faltava era informação. E o Viola aqui destacou, nós aqui no Brasil, poucos países, aliás, eu já fui à Escócia, já fui ao Canadá discutir como que a gente consegue divulgar tanta estatística. Nós temos mais estatísticas hoje fiscais disponíveis na internet do que países como Escócia e Canadá. Agora, eles com menos estatística que produzem avaliações e análises cinco vezes do modo que é nosso. Aqui no Brasil, hoje, sobra matéria-prima, sobram informações, ao meu ver, faltam pesquisas, faltam pesquisadores, especialmente nesse campo de finanças públicas. É que é chato, é caixa preta, todo mundo, isso aqui não está mastigado, tem que correr atrás, mas eu encerro aqui dizendo assim para vocês. Espero que alguns aqui desse auditório se animem a trabalhar nessa área de finanças públicas e certamente vão ser recompensados, que tem muito o que se fazer, o que se analisar. Bom, rapidinho, e de onde ele parou, do fim para o começo, portanto. Então, respondendo a questão do César, se recuperou a tradição brasileira de associar planejamento e orçamento, isso não quer dizer que, na prática, isso esteja ocorrendo. Até porque planejar exige um certo conhecimento, principalmente em finanças públicas, exige um certo conhecimento de técnicas. E, quando a gente tem um número muito grande de municípios extremamente pequenos, a gente não tem gente com capacidade técnica para fazer isso, infelizmente. E aí eu acho que as universidades têm um papel a cumprir e que não é utilizado, principalmente as universidades públicas, tanto estaduais quanto federais. Quer dizer, elas têm gente, elas estão em todos os estados, elas têm campos que estão, inclusive, próximos em alguns municípios. E, por exemplo, no estado de Minas, que é o estado que mais municípios tem, são 840 municípios, se eu não estou enganado, quer dizer, cada um menorzinho que o outro, até não muito tempo atrás, essa minha informação não é recente, a Secretaria de Planejamento tinha um papel muito forte de assistência a esses pequenos municípios, não sei se isso continua. Função essa que as Secretarias Estaduais de Planejamento perderam, infelizmente. Elas não fazem esta gestão junto aos pequenos municípios do estado, principalmente nessa questão do planejamento. No estado de São Paulo, o órgão de controle externo, o Tribunal de Contas do Estado, criou o sistema Aldesp, onde gradativamente está buscando exatamente confrontar o seguinte, está legal, deixa eu ver o teu plano plurianual, foi isso que você planejou, o que você realizou? E começa exatamente a verificar se você não está mudando completamente a cara daquilo que você planejou fazer e constou no orçamento, o orçamento tem que levar em conta aquilo que está no plano plurianual e assim por diante. E lembrando que isso não é uma camisa de força, César. Você pode alterar, porque a conjuntura muda, e você pode alterar através de uma lei enviada ao Legislativo. Nessa questão, a gente, pelo menos, com as novas leis, principalmente com a lei de responsabilidade fiscal, a gente acabou com aquela lógica de que o Executivo fingia que planejava e o Legislativo fingia que fiscalizava. Economia estável, desde lá de trás, quando você tem esse processo, você põe a nu o descontrole de contas públicas, tanto é que você precisa de uma legislação que discipline essa questão. A partir da estabilidade, o governo federal renegocia a dívida com estados e municípios e chega e fala para. A frase não é minha, é dele. A partir de um determinado momento, e esse momento é o corte da lei de responsabilidade fiscal, a dívida de um município não é mais nacionalizada, ela é local. E é local exatamente porque se o governante de lá, que foi eleito, meteu os pés pelas mãos, na melhor das hipóteses, quer dizer, quem vai pagar é a população local por essa questão antes, o perdão da dívida era assumido pela União e então virava essa história. Aproveitando para falar de perdão da dívida, é uma coisa interessante. O Zé Roberto fez referência e todo mundo, pelo menos que viveu o momento, lembra disso, a questão da anistia que foi dada às dívidas dos ruralistas, tal, não sei o quê, que naquela época nem tinha esse nome. Hoje, uma coisa que se discute no Congresso, e o Zé deve não participar disso, mas deve ouvir os ecos disso, é a chamada bancada da bola que discute o perdão da dívida dos clubes de futebol, que é muito menor a dívida dos clubes de futebol, não estou advogando aqui o perdão, não, mas é muito menor do que essa dívida que foi perdoada lá, se a gente atualizar os valores para cá e vira um negócio que rende, noticiário na área esportiva dos jornais, é uma coisa absurda, sabe, como se isso fosse de uma magnitude, quer dizer, é o tal negócio, é o que o Zé Roberto colocou, quer dizer, como que o moderno convive com o velho nesse país, isso não é de hoje. Com relação à questão colocada pelo Flávio, ex-aluno, a questão que eu me referi do regime de competência e do regime de caixa, isso é uma lei que pode ser mudada, pode ser mudada, com essas transformações que estão ocorrendo com a nova contabilidade, inclusive, elas estão entrando em vigor gradativamente, principalmente em relação ao setor público. A questão que eu chamei, que eu destaquei aqui, é a seguinte, se isso está valendo hoje a uma lei, uma portaria do Tribunal de Contas não pode alterar. Você tem como controlar e impedir que isso acabe virando uma coisa sem controle. Só para lembrar, antes da lei de responsabilidade fiscal, a noção de resto é noção de pouco. Resto é pouco. O Cuerça quebrou esse Estado com os restos a pagar. Quer dizer, isso é dado estatístico como o Zé Roberto fez referência. E o problema é que o tratamento desses dados não é feito de maneira adequada e, muitas vezes, as pessoas distorcem números. Outro dia, eu dei uma entrevista por telefone e o repórter questionava a criação de mais um ministério e tal. Eu falei, olha, tem uma demanda da sociedade por esse ministério. Eu não estou aqui querendo julgar se deve ou não ser criado, que era o ministério da pequena e microempresa. Só que, assim, é uma demanda colocada há muito tempo, inclusive pelos setores representativos dessa área. Não, mas os gastos, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, se entrar no site do Tesouro Nacional, você vai ver que o gasto com o pessoal da União está muito aquém do que o limite determina. E isso vale também para os estados, vale para os municípios. Mas é isso que eu falo, está todo mundo aquém. Eu falei, olha, aquém é antes. não é além, é aquém. E aí eu fui terminando a entrevista porque eu falei, pô, esse cara vai botar meu nome nisso e vai ser uma coisa complicada. E eu estou dizendo isso para destacar uma coisa que o José Roberto falou, dados você tem. Agora, até pela própria natureza, as pessoas não têm intimidade em lidar com esses dados e quem tem intimidade às vezes não é bem-intencionado. Então, tortura o número, isso é um problema. E eu, até por razões ideológicas, sou sinceramente contra qualquer tipo de tortura desde a minha época de faculdade. Nessa questão de interesse fiscal é que eu destaco de novo o que o José Roberto colocou, os dados estão disponíveis. O problema é como as pessoas ou acessam esses dados ou trabalham esses dados. Porque, senão, vira o que aconteceu com a divulgação da PNAD agora. Quer dizer, você teve 384 itens onde o país melhorou. Aí você teve dois onde estacionou e teve três onde pioraram. E aí, onde os índices pioraram. E aí, a manchete, quem faz a manchete, quem faz a notícia, destaca o ruim, não destaca o bom. Então, aí que está. A gente precisa de um esforço na linha do que o José colocou e eu concordo inteiramente. Olha, só tocando um ponto da judicialização aí de alguns temas, o STF acaba entrando nessa questão, eu vivi isso na carne. Quer dizer, para mim, a Constituição de 88 permitiu a progressividade do IPTU que o José destacou. Agora, eu concordo, assino embaixo da questão. Para mim, o IPTU tinha que ser muito mais alto do que é. e uma reforma tributária que tire esta situação de você ter uma predominância da tributação indireta sobre a tributação direta e, portanto, que mascara a situação onde os extratos socioeconômicos mais baixos pagam mais impostos do que os extratos socioeconômicos mais elevados, teria que passar por isso. Por quê? Município? Legal. Você vai ter que cobrar um IPTU e cobrar um IPTU compatível com aquilo que o imóvel vale. Você vai ter que cobrar o ITR e assim por diante, que são impostos diretos e que são impostos progressivos. A regressividade dos impostos indiretos faz com que, por exemplo, eu posso até entender como legítimo, mas não passa uma legislação que é isente de tributos a cita básica. O governo federal tirou os impostos federais, mas os estaduais não saem. E aí os governadores vão brigar porque vai cair a arrecadação deles de CMS e o horizonte deles é o mandato deles, eles não se reelegem. Tem toda uma discussão que está por trás disso. É complicado. É complicado. Nós temos 26 legislações distintas, 27, considero o Distrito Federal, de CMS. Isso é uma doideira. O custo do fisco para as empresas é uma coisa extremamente elevada. E uma simplificação disso poderia ter ganhos significativos também. E a questão da Carol. Carol, finalizando bem, não se trata de formalizar aglomerados urbanos e dar a esses aglomerados urbanos uma conformação jurídica. Só para lembrar, olha, a cidade que eu vou é Ibirá, ou Termas de Ibirá, como é conhecido, perto de São José do Rio Preto. Essa cidade é Termas e, por ser Termas, ela teve prefeito biônico, porque a herança da ditadura era nomeado, tal, não sei o quê. Bom, mas a par disso. Termas tem, acho que, 1.400, 1.500 e poucos moradores e o núcleo urbano, que é mais para frente um pouquinho, mas é tudo Ibirá. Eles fizeram plebiscito para que Termas se separasse. Quer dizer, Ibirá já não tem receita. Imagine Termas se separar, não é? Uma vez eu e o professor Henrique Fingerman, aqui da escola, participamos de um programa na Rádio Eldorado, ao vivo, o programa de rádio, e a gente está discutindo essas coisas, tal, não sei o quê, e eu e a minha maldita boca grande e dei um exemplo de Gavião Peixoto. E o prefeito ligou para a rádio. E o prefeito ligou para a rádio e aí ficou uma situação, porque, assim, o argumento é dele, político, e o meu era um argumento técnico. Ele virou e falou, não, hoje eu tenho unidade básica de saúde. Eu virei e falei, só tenho uma ambulância para levar para o hospital de Araraquara, porque só não tem hospital. E aí o cara ficou bravo, tal, e o repórter começou a fazer assim para mim, claro, e também eu não ia, nem estou vendo o cara. Agora, conheço a região, quer dizer, na verdade é um aeroporto que tem uma cidade, porque o aeroporto da Embraer é o maior aeroporto que esse país tem, exatamente porque a Embraer precisa fazer testes e uma série de coisas. Agora, criar município, e não era, era um aglomerado urbano, era, de Araraquara. Araraquara perdeu receita com isso, por conta da, a receita da Embraer fica no município de Gavião Peixoto. eu tenho sérias dúvidas em relação ao Gavião Peixoto, como em relação a vários outros municípios, se a população se beneficia do crescimento desse município. Eu acho que não. Não, entende. Tem renda receita, tem renda despesa. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, especialmente aos nossos palestrantes, o professor José Roberto Afonso, o professor Francisco Vignoli, meus caros colegas, amigos de muitos anos, e que nós temos trabalhado em temas correlatos, e sabemos das dificuldades desse país. quando o Francisco Vignoli começou a listar as coisas que foram feitas antes da Constituição, inclusive, logo na redemocratização, dá uma ideia para vocês, talvez ainda muito superficial, das dificuldades que foram enfrentadas por esse país. Nós avançamos em muitas coisas. Então, nós, depois desse período dos 25 anos da Constituição, temos que comemorar, mas sabemos que temos muito o que fazer ainda. Então, muito obrigada a todos e até logo. Aplausos Aplausos